Boa tarde a todos. Vamos retomar os trabalhos desse congresso, agora com a parte da tarde, com a mesa 5. A mesa 7, né? Mesa 7. Olha, eu já fazia... A mesa 7, cujo tema é Impulsionando a agenda ESG no setor público, a inteligência artificial como aliada na promoção da sustentabilidade e da responsabilidade social no poder legislativo. Para a condução dos trabalhos, convido a doutora Rita de Cássia, de França Teodoro, para compor a mesa. A doutora Rita é procuradora da Câmara Municipal de Santos, mestre em Direito Internacional e doutoranda em Direito Ambiental Internacional pela Universidade Católica de Santos. Para discutir os temas desse painel, convido os palestrantes, doutor Alexandre Saliba, juiz federal da Primeira Vara Federal de Santos, mestre em Direito Ambiental, doutoranda em Direito Ambiental Internacional pela Universidade Católica de Santos. doutora Maria Fernanda de Toledo Pessati Weisman, advogada encarregada de dados no Tribunal de Contas do município de São Paulo e de Pio, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutoranda em Desenvolvimento de Sociedades e Territórios pela UTAD Portugal e membro fundadora da Govidados. doutor João Mário Medeiros Paixão, diretor técnico da Divisão do Ministério Público de Contas de São Paulo, mestrando em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eu passo a palavra à mediadora dessa mesa, a doutora Rita. Boa tarde a todos que estão aqui conosco e àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. uma imensa alegria estar aqui, ao lado de um grande amigo, uns amigos que acabei de conhecer também, para a gente falar de um tema tão interessante, nos dias de hoje, que envolve sustentabilidade na administração pública. Nossa mesa vai falar, impulsionando a agenda ISG no setor público, a inteligência artificial como aliada na promoção da sustentabilidade e da responsabilidade social no poder legislativo, como a doutora Marcilene acabou de falar. Aqui nós estamos com os especialistas sobre o assunto. E, antes de começar esse debate, passar a palavra, queria agradecer imensamente já a cada um de vocês que aceitaram estar aqui conosco. e agradecer, como essa é a última mesa, já agradecer toda a organização e toda a equipe e todos aqueles que nos apoiaram para esse evento estar realizando. E é uma grande dificuldade fazer uma mesa após o almoço. Está todo mundo com sono na digestão aqui. Vamos encarar esse desafio de fazer uma mesa com sono, tentar levar uma mesa bem desenvolvida aqui à tarde, sem que o pessoal não durma. Esse é o grande desafio. Nós vamos fazer só uma inversão, que nós estamos falando na ordem que nós publicamos no site. Nós vamos começar com o doutor João Mário, aqui à mesa. A doutora Marceline já falou que ele é diretor técnico da Divisão do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, mestrando em Gestão e Políticas Públicas pela FGV. Muito obrigada, doutora. Eu lhe passo a palavra. Eu queria, inicialmente, dar uma boa tarde a todos e agradecer imensamente pelo convite. É uma honra estar aqui, diante de um público tão qualificado, com colegas que certamente vão conseguir aqui trazer dados muito relevantes para a gente conseguir fazer um debate rico e tão importante para os dias de hoje, ainda mais aqui, se tratando de advocacia legislativa, e de um papel tão importante que a gente tem para conseguir trabalhar de uma forma mais inteligente essa riqueza de dados que o setor público possui e transformá-lo em informações que, de fato, consigam ali trazer uma melhoria do serviço público prestado para os cidadãos. E, para iniciar aqui essa minha breve fala, eu trouxe alguns dados de um estudo que a Microsoft encomendou para a PwC há alguns anos, para a gente ter uma noção do impacto estimado da inteligência artificial até meados de 2030. Então, do ponto de vista econômico, esse estudo identificou um impacto de cerca de 15,7 trilhões de dólares até 2030 por conta do uso de inteligência artificial. Isso daí incluindo não só o setor público, privado também, no mundo todo. Em relação à questão ambiental, o impacto da IA de uma redução de 32 milhões de hectares de florestas que poderiam ser desmatadas caso, de fato, a IA seja utilizada para fiscalizar o cumprimento das leis que preservam o meio ambiente no mundo todo. E, do ponto de vista da emissão de gases de CO2, uma estimativa de uma redução de 4% na emissão. Pode parecer pouco até 2030, mas isso daí é o equivalente à emissão anual junta de Canadá, Japão e Austrália. Então, é bastante coisa. E um estudo aí bastante completo, tem muito mais dados, quem tiver curiosidade, chama-se Medindo o Preço da IA, esse estudo. E eu fui atrás para entender, na época, mas como é que a IA, aquele chat de APT que a gente conhece ou outras ferramentas, tem esse potencial de conseguir reduzir até a emissão de CO2? Como é que se passa ali de um programa no computador, de uma série de códigos, de ferramentas, de dados, para a prática, para a melhoria de produtividade, para uma ampliação de um PIB de um país? E, basicamente, gente, isso é o cerne aqui da minha fala hoje, o que acontece é que a IA tem uma grande capacidade de trabalhar rapidamente e de forma otimizada os dados, transformando o dado em informação. Porque o dado, por si só, ele não tem muita utilidade para a gente, agora a informação, sim. E a IA tem essa capacidade de fazer esse trabalho de uma forma muito inteligente. Então, eu trouxe aqui alguns casos, por exemplo, dados de imagens de satélite e de sensores terrestres, para a gente conseguir monitorar onde pode ter ali um indício de futuro desmatamento. E eu vou mostrar hoje, daqui a pouco, algumas ferramentas que a gente já tem disponíveis para qualquer cidadão ou para o setor público, para qualquer pessoa que tenha interesse em monitorar aqui no nosso país mesmo. Como é que a gente pode saber os próximos locais onde tem uma maior chance de acontecer uma queimada? E como é que isso é feito na prática? Como é que eles trabalham esses dados? E como eu consigo hoje ver aqui mesmo em São Paulo, por exemplo, ou na Amazônia, como é que isso está sendo feito? Isso já é realidade. Não há coisa que em 2040, em 2050, no filme de ficção científica vai acontecer. A gente já tem esse tipo de trabalho. Isso é disponível, inclusive, gratuitamente para quem tiver interesse. Uma outra utilidade também de IA, implantação de sistemas de transporte sustentáveis. E transporte, gente, sempre que a gente fala de transporte, isso tem a ver com produtividade, isso tem a ver com o nosso tempo. Porque o tempo que a gente perde no transporte é o tempo que a gente está deixando de trabalhar e mesmo de conviver com a nossa família. Então, como a gente pode utilizar a IA para pegar esses dados de sensores para, por exemplo, a gente ter semáforos inteligentes? Todo mundo já passou pela sensação de eu quero atravessar essa rua, o sinal está aberto para o carro, eu quero atravessar, não está vendo nenhum carro, o que é que eu faço? Até um dilema ético. E se a gente tiver sensores, para a gente ter semáforos inteligentes, para a gente saber, olha, aqui é o momento desse sinal fechar, aquele abrir, porque o sensor está indicando que aqui é a forma mais inteligente de fazer isso. Parece uma coisa simples, só que, na verdade, aquilo ali é tudo integrado, então, naquele momento, naquele cruzamento, pode ser interessante abrir aquele sinal. Mas e lá na frente, será que isso vai gerar ali um acúmulo de carros? Então, na verdade, você tem uma grande quantidade de dados e você tem que saber trabalhá-los. E a IA, ela pode desempenhar esse papel, fazendo com que a gente economize tempo, e nesse caso concreto que eu estou dando dos veículos, dos semáforos inteligentes, inclusive para a economia de combustível, diminuindo poluição, diminuindo a emissão de dióxido de carbono. Isso tudo volta para aqueles dados que eu estava mostrando lá no início. Então, na verdade, está tudo linkado. Você ter sensores, você ter dados e você conseguir trabalhá-los para transformar em informações e em decisões, como, por exemplo, abro ou fecho esse semáforo. Então, aqui é um exemplo prático de como fazer isso. E uma outra situação também em relação à própria qualidade do ar. E aí vem os impactos para políticas de saúde pública. A gente conseguir trabalhar dados para monitorar quando, por exemplo, vai acontecer uma piora na qualidade do ar, para que as pessoas, por exemplo, comecem a se hidratar com mais frequência naquele dia, bebam água com mais frequência, porque a qualidade do ar vai cair. E aí você ter também ferramentas de ar inseridas no cotidiano dessas pessoas, seja no celular, seja aliviar um dispositivo, um Alexa da vida, para te dizer, olha, já começa a se hidratar cedo, porque hoje a qualidade do ar vai piorar. E o impacto que isso pode ter em relação à redução de custos com o sistema de saúde foi estimado também nesse estudo. Então, eles previram ali que até 2030 há uma redução de 150 milhões de dólares em gastos com sistemas de saúde, caso os sistemas de ar sejam utilizados como eles estavam prevendo ali. Então, assim, não falta aplicação para a IA. E eu trouxe aqui um exemplo prático de um projeto, e qualquer pessoa pode acessar isso, o Previsia, e basicamente, ele utiliza ali uma série de imagens de satélites para monitorar o risco de desmatamento na Amazônia. E uma coisa interessante que eles fazem, eles trabalham com vários tipos de dados, mas um dos focos deles é entender onde estão sendo construídas estradas clandestinas. porque existem vários estudos que demonstram que, geralmente, as queimadas e os desmatamentos acontecem nas proximidades dessas estradas clandestinas. E, se você começa a estudar esse traçado, você também começa a prever, olha, nesse entorno dessas estradas, provavelmente ali vai ter um possível desmatamento. E aí, até trouxe aqui alguns dados, 95% dos desmatamentos da Amazônia concentram-se num raio de até 5,5 km dessas estradas. E 90% das queimadas acontecem até a 4 km dela. Então, ali, com uma série de informações, você começa a gerar alertas para períodos específicos. E o Previsa, ele faz isso. E qualquer pessoa pode entrar, acessar esse mapa, ir inserindo ali regiões e dizendo, olha, aqui nesse local eu posso ter ali um possível desmatamento, uma possível queimada. E isso vale também para fins de elaboração de políticas públicas. Para onde eu vou destinar esses recursos do meu orçamento? onde são as áreas que têm o maior risco? E onde eu vou conseguir esses dados? Então, a gente tem a ferramenta. A gente precisa trabalhar essas informações que ela está gerando a partir desses dados de satélite para saber onde a gente tem que fiscalizar, onde a gente tem que direcionar recurso para que esse recurso seja aplicado de forma inteligente. Isso é uso inteligente de dados. Isso é utilizar racionalmente esses dados de satélites que são gerados e que são disponíveis ao público para embasar decisões cada vez mais racionais. Existem outros projetos também. O MapBiomas é um deles. E aqui no MapBiomas, eu estava mostrando um agora que era da Amazônia. O MapBiomas tem para o país todo. Você pode, sem ter que fazer cadastro, sem ter que logar, acessar a ferramenta deles e tem dados lá desde 2015. E olha só que coisa interessante. Eles já refinaram mais de 280 mil alertas. Imagina fazer isso sem uso de IAR, sem uso de ferramentas, de tecnologia da informação. simplesmente não teria esse alcance o projeto. Eu vou fazer uma demonstração daqui a pouco de como a gente pode extrair esses dados da ferramenta de forma gratuita usando um navegador de internet sem ter que baixar nenhum aplicativo para justamente conseguir utilizar esses dados para poder fazer políticas públicas embasadas em dados, em informações que realmente são úteis para que a gente saiba onde aplicar o recurso público. E aqui é basicamente um visual da ferramenta. Isso daí é acessado pelo navegador de internet. Até pelo celular vocês podem fazer isso. E eu posso selecionar ali por região. Estou aqui, no caso, pegando o estado de São Paulo. Eu poderia fazer isso também por município. Ele já mostra ali no lado o mapa do Brasil. Ele está pegando o país todo e ele vai começar a aplicar alguns filtros. Eu vou pedir para ele olhar para todos os casos e eu posso, inclusive, escolher se eu quero ver o impacto da agropecuária, da aquicultura, da mineração, do garimpo, de estradas. E eu posso, inclusive, escolher as minhas fontes de informações. Eu quero só dados de instituições públicas, do SOS Mata Atlântica, quero dados do INPE, especificamente. Eu posso ir fazendo todos esses filtros. Eu estou pegando todos. E eu posso ir dando um zoom e ele já vai mostrar ali os dados específicos de São Paulo. Inclusive, a evolução, ano a ano, desses alertas. e os municípios em que houve o maior número ali de áreas com esses alertas de possíveis desmatamentos. E eu posso ir aplicando um zoom nessa ferramenta para ir vendo ali as áreas que estão indicadas ali com esse tracejado vermelho e cada área dessa é uma alerta. Ele vai gerar um laudo para mim onde eu consigo essa foto do satélite e o antes e o depois. Isso daqui é um caso real e a gente consegue ver como era antes, estava verde naquela área vermelha e agora uma coloração mais azulada porque aquilo ali foi desmatado. E ele vai me dizer quais foram os dados que ele usou e qual é a data da fonte de cada um desses dados e a metodologia empregada. Esse relatório eu posso baixar e usar para fins de controle, inclusive. Então, assim, a gente pensa muito no legislativo para proposição de leis, mas o legislativo tem um papel importante de controle. Ele é o titular do controle externo por excelência. Ele tem o apoio do Tribunal de Contas, mas ele pode fiscalizar. E aqui está um exemplo prático de como fazer, no caso aqui, um controle de políticas ambientais e exigir que, de fato, essas leis que foram criadas aqui sejam, de fato, cumpridas. Eu tinha mencionado lá os dados do estudo, da previsão que a gente pode gerar ali de redução de desmatamento, mas se aplicadas essas ferramentas. Essas ferramentas sem aplicação não servem para nada. Então, a ideia aqui é trazer, divulgar, inclusive, a gente, lá no Ministério Público de Contas, já chegou até a fechar um acordo com o MapBiomas há cerca de dois anos e tivemos treinamentos também para entender como usar esses dados para a nossa finalidade ali de controle externo, para auxiliar o legislativo, sem prejuízo do próprio legislativo também fazer o seu levantamento, porque é uma ferramenta aberta e qualquer um tem acesso. E, por falar em dados, todo o trabalho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de fiscalização de contas de prefeitura, ele tem como norte, atualmente, o IGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Ele é dividido em sete eixos. Esses são os mesmos eixos que correspondem aos tópicos do parecer que é emitido anualmente sobre cada município daqui de São Paulo, tirando a capital que é fiscalizada pelo TCM. E o primeiro deles é o planejamento, depois vem a área fiscal, educação, saúde, meio ambiente, proteção da cidade e governança de tecnologia da informação. E são centenas de quesitos. e aquilo serve tanto para o tribunal fiscalizar o jurisdicionado, que anualmente vai lá e preenche os esquisitos, quanto para o próprio jurisdicionado e o cidadão ter um raio-x da situação de cada município. Só que aí a gente entra naquela questão, eu tenho uma grande quantidade de dados, e como é que eu trabalho isso para gerar informação, para aprimorar as minhas políticas públicas ou para que eu controle como está sendo utilizado o recurso do meu imposto? E a inteligência artificial, ela pode ajudar nesse processo. Então, só para dar um exemplo, ontem eu estava verificando e para o IGM mais recente, se eu pegasse um município aleatório, quantas linhas teria uma planilha com as respostas que esse município forneceu? E eram mais de mil linhas. Então, é bastante coisa para a gente analisar. Então, por que não usar a IA para isso? Eu estava até comentando aqui no início da nossa, um pouco antes de começar a nossa mesa, que lá no tribunal existe um grupo chamado Observatório do Futuro, que faz o monitoramento dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. E, na época que eu fazia parte desse grupo, a gente tinha uma missão que era montar um painel público a partir desses dados do IGM, que são todos públicos, qualquer cidadão pode ter acesso, para poder fazer uma espécie de raio-x de como estavam os ODS em cada município jurisdicionado. Então, a gente pegou quais são as questões do IGM que têm relação com o ODS. para que o cidadão consiga ir lá no painel e extrair um relatório de como é que está a situação daquele município ano a ano. Então, vou mostrar aqui um exemplo de como a gente pode fazer para extrair os dados de um município. Isso daqui é uma visão geral do nosso painel. E eu posso selecionar por exercício, posso selecionar por meta, ou posso selecionar também por objetivo, e se eu não fizer seleção alguma, ele vai pegar um relatório geral. Ele vai pegar ali desde questões de educação, de saúde, de instituições eficazes, de fornecimento de água, de peças de planejamento, e eu posso, no final, baixar uma planilha. E a gente, a partir dessa planilha, pode trabalhar os dados usando o IA. Como são dados públicos, a gente não tem aquela preocupação de, mas qual é a ferramenta que eu vou usar, esses dados vão para lá, será que pode me gerar problema? São todos dados públicos. Então, o que é que eu fiz? Peguei esses dados e joguei para o chat de EPT fazer uma análise e me dizer, olha, o que é que eu consigo fazer para aperfeiçoar a minha gestão aqui na minha cidade focando nos ASG, focando em responsabilidade social, focando em sustentabilidade. E ela mostrou alguns resultados aqui. Então, basicamente, eu peguei um outro município que não aquele que estava aparecendo lá, para justamente não pegar ninguém ali para Cristo. e eu disse, olha, considerando os dados a seguir, como o legislativo pode ajudar a tornar esta cidade mais sustentável. E aí eu joguei essa série de dados. E aí eu comecei jogando uma quantidade pequena para ele conseguir fazer isso com uma certa velocidade, mas depois eu poderia pegar o GM todo. E ele vai dizer, olha, você não tem planejamento de gestão de riscos, você não tem um planejamento de contingência de defesa civil, você precisa ter um plano de diretoria de tecnologia da informação, você não tem uma legislação que regule o acesso à informação nesse município. Apesar de você ter coleta seletiva, você precisa ampliar o alcance desse serviço na sua cidade. Ele vai fazer ali todo um raio-x de alguns pontos que o gestor pode utilizar ali na elaboração das suas peças de planejamento ou na elaboração desses planos que ainda não foram criados. E uma coisa extremamente simples, a gente fez isso aqui em alguns minutos, mas a gente poderia fazer algumas análises mais complexas, a gente poderia pegar o GM inteiro daquele município e dizer, olha, compara com um dos municípios que tem um porte semelhante, população semelhante que estão nessa região e me diz o que é que falta eu fazer aqui no meu. E aí a gente começa a dividir problemas grandes em problemas menores, sem necessariamente ter que mexer com a infinidade de planilhas, sem necessariamente ter que ter conhecimentos específicos de TI, de análise de dados, mas gerando ali uma série de informações para poder, a gente ter uma política pública ali baseada de fato em evidência. E eu trouxe também aqui um caso prático, já que eu estava falando que o legislativo tem essa prerrogativa de fazer o controle, e a nova lei de licitações e contratos, ela traz ali no seu artigo 14, inciso 6, uma previsão de que pessoas jurídicas ou físicas que tenham sido ali condenadas nos últimos cinco anos por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão, eles não podem fazer contratações com a administração pública, não podem executar contratos e a gente tem que fiscalizar isso. E aí eu fiquei curioso, eu disse, poxa, será que dá para fazer isso daí usando o IA? É tudo dado público. O Ministério do Trabalho e Emprego divulga periodicamente essa lista atualizada, completa, com o nome, CPF e CNPJ dessas pessoas condenadas à data do trânsito em julgado da decisão. E a gente tem também os dados do próprio tribunal, que a gente consegue acessar o portal da transparência municipal a qualquer cidadão sem ter que logar. Entra lá, coloca o nome da pessoa ou o CPF ou o CNPJ e ele vai mostrar todos os empenhos, liquidações, pagamentos emitidos desde 2014 até 2024. E aí eu pedi para a IA, olha, você consegue acessar a internet, aqui estão os links, boa sorte, me diz aí quem está contratando. E a IA me disse, olha, não consigo. E aí entra uma dica importante, a IA às vezes não consegue resolver o problema porque a gente não perguntou adequadamente. E aí a gente tem que fazer algo meio cartesiano, a gente tem que dividir o problema em partes menores para que ela consiga resolvê-lo. Então o que eu fiz? Primeiro eu disse, ah, então vamos trabalhar esses dados do Ministério do Trabalho, pega esse PDF, transforma em uma planilha, agora tira os pontos e traços de CPFs e CNPJs, porque o portal da transparência do tribunal, ele só quer números. E fui fazendo essa limpeza nos dados, fui focando nos dados de São Paulo, disse, olha, provavelmente não vai ter empresas de outros estados aqui, é a maior chance de ser empresas de São Paulo mesmo, que estão contratando com a administração pública, então foca nelas, pega esses CNPJs. Depois que eu estava com essa lista completa, eu disse, agora pega essa lista e vai criando os links para o site do tribunal para eu ter acesso se houve contratação. E ela me gerou uma lista, uma planilha, em que eu fui só clicando e vendo se realmente estava acontecendo ou não a contratação. E para quem ficou curioso, se no final das contas houve algum achado ou não, ela apontou ali quatro ocorrências de CNPJs que tinham recebido algum tipo de pagamento da administração pública nos últimos dez anos, só que no caso, isso daí tinha sido antes do trânsito julgado da decisão, então, na verdade, estava a regular a situação. Só que um levantamento vai ser feito periodicamente, porque essa lista vai ser atualizada, essas contratações vão continuar acontecendo. Então, qualquer cidadão, o próprio Poder Legislativo, qualquer vereador, qualquer procurador legislativo, pode simplesmente pegar e fazer a mesma rotina que eu mencionei aqui para verificar se na sua cidade está havendo esse tipo de contratação. Tudo com dado público, tudo com ferramenta gratuita. Então, assim, isso já é realidade. Não é que em 2050 isso vai acontecer. E essa era a principal mensagem que eu queria trazer aqui hoje. Isso tudo já está fazendo parte do nosso dia a dia e o que a gente precisa é, até queria trazer aqui uma mensagem que a nossa procuradora lá na MP de Contas tem trazido ali nas falas dela, é enfrentar esse medo do novo. Porque o novo, ele sempre gera medo. Ninguém quer ser cobaia de nada. gera sempre um receio e se eu fizer uma besteira e se eu colocar um dado que eu não podia. Mas o que a gente precisa é conhecer e entender as potencialidades e as limitações da ferramenta para usá-la com responsabilidade. Para tomar decisões realmente embasadas em dados para que a gente consiga realmente ter o maior proveito dos recursos que são pagos pelos nossos cidadãos. Era essa a mensagem que eu queria trazer aqui hoje. Obrigado a todos. Muito obrigada, doutor João Mário. Parabéns. Trouxe bastante informação até a gente estava aqui comentando, dividindo surpresas aqui pelas informações. E a pergunta, o senhor respondeu a pergunta de que forma, o que acontece, por que nós estamos trazendo esses assuntos para cá, para dentro do poder legislativo? E, no final, o senhor falou do medo. Eu tenho um grande amigo, Alexandre Gossin, que ele escreve sobre progressofobia. Então, a gente tem o medo do novo, o medo da tecnologia que está surgindo. E ele discute justamente isso. A gente tem o medo do que vai vir depois. Então, eu não aceito. Prefiro não aceitar do que me lançar no novo. E a questão do SG, eu não queria falar no início, para não entrar, talvez, nos conceitos e nas palestras dos amigos, mas só para interar o público aqui, que não está familiarizado muitas vezes com a sigla, que é SG, é uma sigla em inglês, que quer dizer Environmental, Social and Governance, que ele quer juntar essas três, a questão ambiental, social e de governança das instituições para um mundo melhor. Então, ela envolve não só, ela começou na parte privada e agora está envolvendo o poder público, porque envolve questões de integridade, questões de sustentabilidade e também da questão social. E aí, no legislativo, isso é muito importante para que nós possamos pegar ferramentas, assim como o doutor até pontuou, da fiscalização do legislativo, das ações de políticas públicas. Até hoje, o Tribunal de Contas tem cobrado as câmaras das comissões de políticas públicas. É o novo. E eu fico muito feliz quando eu sou a gente contemporânea de pós-graduação e nós estudamos bastante, a universidade estuda bastante essa questão dos ODSs. E, quando nós começamos a estudar ODS há cinco anos atrás, era pouco falado. O poder público sequer falava em ODS e eu fiquei muito contente quando eu vi o Tribunal de Contas já tendo ferramentas e se estruturando nessa questão dos ODSs para a administração pública. Eu vou... Não vou tomar mais tempo aqui, que é um tema que... É por isso que a gente escolheu essa mesa também. É um tema muito instigante até para mim também. Não sou eu que estou palestrando. Deixa eu passar a palavra aqui para a doutora Maria Fernanda de Toledo Pessati, Wessman. Advogada e encarregada de dados do Tribunal de Contas do município de São Paulo e de P.O. Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, doutorando em Desenvolvimento em Sociedades e Territórios pela UTAG de Portugal e membro fundador da GOV Dados. Doutora, a palavra está com a senhora. Agora estão? Todo mundo? Obrigada. Obrigada, Rita, pela delicadeza e competência com que ela faz a mediação. E eu já aproveito aqui a Rita e a Marcilene para agradecer o cuidado na curadoria do evento. Não é porque eu sou mulher, mas eu acho que mulher organizando é outra coisa. A curadoria fica diferente, a escolha do tema, a organização é muito mais delicado, competente ao mesmo tempo. Então, obrigada. É um prazer ter vocês por perto sempre. Os meus colegas de mesa, doutora Alexandre e doutor João Mário, professores aqui, que eu tenho o desafio de suceder nessa mesa e de forma muito mais sutil, confesso. Eu tenho duas coisas para falar agora no início. Primeiro, pedir desculpa porque eu já estou um pouco ofegante, minha barriga já está crescendo, então pode ser que eu fico um pouco ofegante aqui na minha fala, que não vai demorar muito, do meu colega. Não dá para negar. Fiquei aqui olhando, fiquei com uma inveja boa. E com a tecnicidade que ele lida com o tema, facilidade, e me facilita muito porque vai me poupar de dar alguns exemplos e ferramentas práticas, que, aliás, eu já anotei tudo aqui, que feito de uma forma muito bem explicadinha ali e explícita, a gente dá até vontade de simular alguma coisa, porque até vontade de perguntar, vamos simular alguma coisa aqui junto. Mas eu vou ficar restrita aqui a algo mais aparentemente simples, que é o como fazer. porque eu acho que todo mundo já sabe... Não precisa olhar muito para o aporte, não, não precisa olhar muito. Todo mundo já sabe que o poder legislativo deve se adaptar às boas práticas dos três pilares, que a gente sabe, ambiental, social, de governança, a integração com os objetivos do desenvolvimento sustentável, esses quadradinhos famosos da agenda da ONU 2030. E eu acho que isso é algo que todo mundo conhece. Inclusive, não se discute que a IA pode impulsionar essas práticas, essas boas práticas. Acho que isso não se discute. Só que eu já fui gerente de projeto de um órgão público e eu sei o tanto que o como é complexo. A gente tem limitações orçamentárias de recursos humanos, de conhecimento, de treinamento. E, de fato, há uma limitação que a gente precisa saber como agir nos primeiros passos. Eu sei que esses pilares do desenvolvimento sustentável e todas essas adequações, elas são muito mais comuns, é muito mais comum de se ver há tempos, aliás, no ambiente corporativo. Então, a gente vê grandes empresas, empresas com capital aberto lidando com isso há muito tempo. Mas o poder público, é claro que a gente demora um pouco mais, principalmente pelo investimento de recursos, o que a gente tem de recursos humanos, como fazer. E eu queria falar um pouquinho disso. A primeira questão é que eu acho que já ficou claro aqui na nossa palestra anterior, alguns exemplos e a existência de ferramentas hoje, algumas podem ser desenvolvidas ainda, mas já temos ferramentas hoje para impulsionar essas boas práticas em dois aspectos, das duas funções típicas do poder legislativo. A primeira, norma jurídica adaptável a essa cultura. Então, a primeira coisa é adequar procedimento regimental para introduzir inteligência artificial, impulsionando ali as boas práticas ambientais, sociais, de governança. E a segunda, a função típica do poder legislativo, que tem que ser adaptada, é tornar o controle mais receptivo a essas transformações culturais. A gente falou disso agora. E um mundo de possibilidade. não vou repetir aqui, nem tenho a mesma habilidade que o professor João Maris dá aqueles enormes exemplos, mas eu pesquisei e achei algumas questões interessantes. Uma delas é a adaptação do próprio regimento interno para a utilização dessas ferramentas no processo legislativo. Então, eu tenho um projeto de lei que trata de meio ambiente, por que não utilizar das ferramentas que foram citadas, tornar isso culturalmente. A gente fala muito em obrigação, tem que normatizar tudo. Toda vez que a gente tiver um projeto de lei tratando de uma questão socioambiental, temos que utilizar inteligência artificial e tal. Não, é uma questão cultural. No decorrer do projeto de lei, ser cultural, ser algo comum dentro do poder legislativo, pedir auxílio para ferramentas de inteligência artificial, de geoprocessamento de dados, hoje em dia, imagem de satélite, você vai tratar de desmatamento, você consegue selecionar ali a região que você quer, como aquilo está sendo tratado. Isso devia já ser uma cultura adquirida dentro do poder legislativo. Outra coisa que a gente não olha, não tem esse costume, é que esses pilares também envolvem o pilar de governança interna. Então, aprimorar, usar a inteligência artificial para aprimorar a rotina interna da própria casa legislativa. Muitas delas ainda com um sistema de métrica, de eficiência muito defasado, um monitoramento de métricas de igualdade de gênero, um monitoramento que ofereça uma transparência maior dentro do serviço público no poder legislativo. Isso é governança. Isso faz parte um dos pilares de boas práticas de ESG. Então, por que não pensar nessa adaptação e na utilização de inteligência artificial para a rotina administrativa do poder legislativo? E o outro exemplo também que eu pensei e também já tenho me deparado com ele, é no decorrer de um processo legislativo, por exemplo, que trate dessa temática desenvolvimento sustentável, ser obrigatório a audiência pública. E uma audiência pública, obviamente, não convencional, mas utilizando a inteligência artificial. Essa semana, no TCM, trabalho no TCM aqui de São Paulo, a nossa sessão plenária foi aberta por um avatar, e ele traduzindo em diversas línguas simultâneas a sessão. para fazer esse teste. Talvez uma audiência pública que vá resgatar artigos acadêmicos em outros idiomas, poder fazer uma tradução simultânea, rápida, para tornar acessível o controle social, também nesse momento. Isso já pode ser aderido pelo poder legislativo, sem dúvida nenhuma. O que mais? Tratando ainda no de que forma, eu coloquei três passos bem simples, ainda pensando nessa dificuldade, que a gente fala, é tudo muito bonito, existem muitos programas, muitas ferramentas, mas ainda me deparando aqui com o poder legislativo quando eu falo de município de interior, uma casa de leis pequena, com uma estrutura pequena, que às vezes não tem tanto investimento nem em tecnologia simples, que dirá em grandes ferramentas, mas é possível. E alguns passos são bem básicos e elementares. O primeiro deles é a criação de uma frente ou grupo parlamentar para tratar da matéria. diversas câmaras municipais e o Congresso Nacional já tem a sua frente parlamentar para tratar de diretriz e prática de função típica do legislativo relacionado à responsabilidade socioambiental, sustentabilidade e governança. É claro, sempre fazendo essa integração com a ODS e o estudo do avanço da tecnologia. a primeira coisa é assumir um compromisso com a matéria. É tentar conscientizar, aproveitar ali que está em época de eleição, tentar conscientizar que isso precisa ser um compromisso dentro do poder legislativo. E fazendo isso, acredito, de uma forma muito eficaz, já tem algumas câmaras fazendo, essa criação de frentes ou grupos parlamentares. vou citar aqui onde isso foi debatido, só como exemplo, para quem quiser depois pesquisar um pouquinho mais, inclusão social e diversidade foi destaque na conferência desse ano de sustentabilidade no legislativo. Então, eles falaram bastante nessa questão da criação de grupo parlamentar. Aqui, eu já citei para vocês a frente parlamentar ESG na prática do Congresso Nacional, já são 200 parlamentares assumindo esse compromisso, criaram esse grupo, inclusive já fazendo parcerias e colaborações e, sem dúvida nenhuma, o estudo do avanço da inteligência artificial, até onde a gente pode ir. Não adianta a gente falar, nossa, é muito bom, é muito bom, mas qual vai ser o limite e a regulamentação. A gente sabe que a regulamentação da inteligência artificial na Europa já está bem avançada, como a de proteção de dados, mas aqui a gente ainda tem muitos entraves. Eu acho que foi adiada essa votação desse PL. Se vocês quiserem esse PowerPoint maravilhoso, é só clicar no link que tem o PL lá. Depois as meninas podem passar para todo mundo. E esse PL já foi adiado algumas vezes, então já tem entraves para saber o limite da utilização da inteligência artificial. Tem que acompanhar. é claro que todo mundo sabe que ela vem para colaborar, que a gente não deve ter medo, mas a gente tem que acompanhar esse avanço. Então, esse grupo parlamentar ou essa frente, esse grupo de estudo, também vai ter que estar ali de olho nessa questão. Ainda falando das possibilidades do como fazer, começar com educação e capacitação, o que está se fazendo aqui hoje. Ampliar essa capacitação e educação. Quando eu falo um pouco dessa matéria, eu vejo que no serviço público, na ponta, há uma deficiência do básico. O que são práticas sustentáveis? Não é só deixar o copinho plástico. É muito além do que isso. É prática, às vezes, sustentável, que a gente consegue ali no dia a dia, com a nossa ferramenta da nossa própria tecnologia da informação, às vezes, desenvolver. Compreender o estudo da máquina que substitui a inteligência humana. Como que ela chega naquele resultado? Como é esse processo da máquina chegando no resultado? E compreender questões éticas da utilização da inteligência artificial. E aí eu deixo uma questão bem polêmica, que eu acho que é hoje uma das mais polêmicas. Se o poder público pode usar sistema de A para avaliar, classificar os cidadãos com base no seu comportamento social ou na sua personalidade. Para quê? Para controlar o acesso de bens e serviços. Isso é uma questão clássica, que tem uma certa polêmica. Eu acho que pode, desde que bem regulamentado. Recentemente, eu tive acesso ao planejamento das Olimpíadas da Prefeitura de Paris, que ela fez uma cartilha gigantesca gigantesca para justificar esse monitoramento de comportamento social, dizendo onde esses dados estão sendo gravados, onde a biometria das pessoas estão sendo gravadas, para quê? Para criar um ambiente mais sustentável nas Olimpíadas. Então, a regulamentação, a prática da regulamentação, o como vai ser feito, importa muito mais do que se pode ou não pode, uma pergunta tão objetiva. A verdade é que a gente tem que acompanhar esse avanço da tecnologia um pouco nesse sentido. E aqui, o que mais? Educação e capacitação. Eu... Opa! Eu termino para dizer que a ausência, às vezes, de recurso orçamentário não é desculpa, porque 90% hoje dos órgãos públicos fazem parcerias. A gente estava conversando agora. fazem parcerias para utilizar os sistemas. Recentemente, eu estava em contato com o pessoal do TCU, eles têm o chat TCU. O chat TCU é um chat GPT com a base de dados do TCU, de todos os relatórios, acordos, irregularidades, que serve muito para a utilização no controle. Um banco de dados super rico, que eu acho que pode ser incorporado. Por que não fazer, eventualmente, um convênio, uma parceria, procurar o responsável. Já tem lá, eles já utilizam muito, eles já fazem, por exemplo, os relatórios, já são mais automatizados por inteligência artificial, as justificativas. Então, no âmbito do poder legislativo, a gente pode, por exemplo, fazer busca num chat daquilo que já foi julgado inconstitucional, de algumas outras regras de processo legislativo, poupando o nosso tempo, automatizando de uma forma responsável. O que mais que eu anotei? Anotei o sistema Alice, que pode ser de grande auxílio no poder legislativo, que é da CGU, a CGU utiliza junto com o TCU, ela faz um cruzamento de dados de licitação e contrato, e aí, nesse cruzamento de dados, você pode detectar fraude, enfim, e cruzar ali as ferramentas de irregularidade em licitação, que pode ser aproveitado, então, por que não? Uma parceria, um convênio, ou como faz, como vocês fazem, como está sendo feito. E citei aqui uma outra bem interessante, que pode ser utilizada em alguns casos de projeto de lei ambiental, que é a utilização de alguns institutos, como o Terra Brasília, que é o mais famoso, eu acho, do INPE, é o mais famoso hoje, do INPE? Não sei. É uma plataforma, é que ela foi premiada recentemente, porque ela conseguiu fazer uma análise do desmatamento na Amazônia. Brasil Mais, é isso. E aí, já vi também que o INPE aceita diversas colaborações, convênios, parcerias, para utilizar no âmbito, quem sabe, do território do município. No futuro, ainda acho que isso pode ser ampliado. E um outro exemplo de parceria, que é óbvio que a Frente Parlamentar do Congresso Nacional não começou do zero. Ela começou como? Com uma parceria, ela precisava de ação educativa, de como fazer, e utilizou do quê? De uma associação civil, que se chama Instituto Global ESG. É uma associação civil que faz muito esse monitoramento e que está em apoio com a Frente Parlamentar. que ninguém consegue caminhar sozinho. Então, a gente tem que contar com o apoio desses institutos, dessas instituições públicas e, por que não, pegar emprestado, às vezes, o que a gente tem do ambiente corporativo, que deu certo para utilizar em favor do poder legislativo. É isso. Vou deixar aqui o espaço para o professor Alexandre, que, sem dúvida nenhuma, tem também uma tecnicidade da matéria bem mais robusta que eu. Agradecer a atenção de todo mundo, me colocar à disposição. Também estou aqui para aprender. Se alguém quiser depois compartilhar alguma ideia, vai ser sempre muito bem-vinda. Obrigada. Nós que agradecemos a sua presença aqui, doutora, e a contribuição dessa palestra maravilhosa e cheia de novidades e informações para nós. Vocês estão vendo o quanto é grande, denso, e a multiplicidade de assuntos que a pauta ESG trabalha. E o quanto é importante que nós, enquanto operadores do direito dentro das casas legislativas, tenhamos conhecimento sobre isso. Hoje, o dia de palestras vem com informações sobre o direito internacional, as questões de IA, e fomentando... E à tarde, estou feliz porque a plateia está aqui, quem está aqui firme e forte após o almoço e não tem ninguém dormindo, está todo mundo firme na tarde, prestando atenção, porque é um assunto bem novo e cheio de questões para a gente conhecer. Está todo mundo, até nós mesmos aqui, estamos tateando, engatinhando aqui, e essa mesa aqui, vou falar que ela é um pouco mais especial, porque nós estamos acompanhados da Joana aqui, e a doutora falou, não falei no início, mas estamos acompanhados da Joana aqui também. Vou agora, parabéns, doutora, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, e não me prolongando muito, vou passar a palavra aqui para o meu grande amigo também, doutor Alexandre Saliba, o currículo dele é um pouquinho mais extenso, mas ele deixou só algumas duas linhas aqui. doutor Alexandre Saliba é juiz federal da Primeira Vara Federal de Santos, ele é mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos, doutorando em Direito Ambiental Internacional pela mesma universidade, e já foi membro do CNMP, enfim, uma carreira bem extensa. Vou passar a palavra para o doutor Alexandre, que tem uma pesquisa específica em ESG. Com a palavra, doutor. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a minha amiga e colega, doutora Rita de Cássia, colega do doutorado lá da nossa Universidade Católica de Santos, extensivo aqui também aos colegas do dispositivo aqui, o doutor João, a doutora Maria Fernanda e a Joana, que em breve estará entre nós. Um abraço especial para todos aqui. Eu sou magistrado, mas vou falar aqui. Estou aqui no púlpito, estou no parlamento, estou na Casa de Leis, então me sinto... Já gosto de falar de pé, porque aprendi a sempre me expressar dessa maneira, mas, nesse momento, então, é lugar mais propício, não pode existir do que estar falando aqui para vocês de pé. Eu ouvi muitas colocações aqui sensacionais, fantásticas, pensei até em mudar a minha fala, viu, Rita? Mas eu vou me ater aqui ao meu script mental, eu tenho progressofobia, eu não preparei nenhum slide, nem PowerPoint, vai aqui na cabeça para falar para vocês de uma maneira bem informal, bem espontânea. Em primeiro lugar, dizer para vocês que o direito ambiental é sensacional, ele é multidisciplinar, ele se relaciona, dialoga com todas as áreas do direito. Eu, como juiz, há quase 30 anos, sempre atuando em vara criminal, fui convertido, digamos assim, para o direito ambiental há cerca de cinco anos atrás, então, sou um defensor dessa área do conhecimento, porque não é só do direito, você, como um estudante, e nós todos aqui, eternos estudantes da área ambiental, nós acabamos nos deparando com outras disciplinas, outras áreas do conhecimento. Então, ele é multidisciplinar, não só porque é transversal com outras áreas do direito, outros ramos, mas com outros ramos do conhecimento. Então, quando eu vou decidir uma questão ambiental, eu preciso, muitas vezes, de um laudo técnico, de um geólogo, de um químico, de um agrônomo, e por aí vai. Como a Rita colocou aqui, a minha tese de doutorado, mas eu não vou ficar fazendo aqui autopropaganda, quando sai o livro, depois ela coloca aí, mas já está pronta, eu devo defender daqui a um mês, mas o que eu quero falar, basicamente, para vocês é o seguinte, o ESG, essas métricas, essas siglas, elas se relacionam com o Poder Judiciário? É possível conciliar práticas ambientais, sociais, de governança com o Poder Judiciário, ou não? Porque, vejam só, há cerca de, quase 25 anos atrás, surgiram essas letrinhas famosas, mas, na verdade, isso já existe há muito mais tempo. Mas, foi um movimento que aconteceu no setor de grandes corporações, visando que as empresas começassem a aplicar práticas ambientais para que suas ações tivessem... A verdade é o seguinte, a gente está falando sempre em economia, então, uma empresa que tem um compromisso com o meio ambiente, ela vai ter um valor de mercado, um valor na Bolsa de ações maior, e vai distribuir mais dividendos para os seus acionistas, os stakeholders. O que acontece na questão do Judiciário com a SG? É possível? Alguém pode falar de plano, não porque o Judiciário não distribui receita, lucros e dividendos, o Judiciário distribui, como a Casa de Leis, como o Poder Legislativo, distribui um serviço público, que todos nós esperamos que seja um serviço de qualidade. Então, qual é a qualidade do meu serviço como magistrado? Uma sentença que seja justa, adequada, obviamente alguém vai sair insatisfeito, mas que ela seja proferida num espaço curto de tempo, dando celeridade e entregando a cada um o que é de direito. Esse é o meu serviço como juiz. Obviamente, o serviço também é de gerir a unidade que eu atuo. E aí eu já trago um exemplo de governança no Poder Judiciário. Com a digitalização dos processos que aconteceu aí, vai fazer quase 10 anos, as varas, os tribunais de Brasília, tribunais de apelação, o processo físico não existe mais, então nós temos processos digitais. Com isso, com esse desaparecimento dos autos físicos, nós temos a possibilidade de proferir sentenças, examinar, fazer até audiências na pandemia, quem participou de audiências pode perceber isso aí, em qualquer lugar do Brasil. eu atendo advogado de várias partes do Brasil, tratando de questão a doaneira na vara que eu atuo em Santos, que é uma vara civil e previdenciária. Então, não tem mais fronteiras para o conhecimento para acesso à justiça. Mas o que isso impacta na governança dentro do Poder Judiciário? Em primeiro lugar, não existe mais, por exemplo, nós temos um projeto piloto em Santos que é a Secretaria Única, então não existe mais Secretaria. O que eu tenho são sete assessores fazendo atividade fim, ajudando na prolação, na minuta de despachos, de mero expediente, decisões interlocutórias e sentenças. Então, isso aí já dá uma grande facilidade para que a gente possa usar aquelas pessoas que trabalhavam na Secretaria, trabalhando agora numa Secretaria que vai servir as quatro varas civil de Santos. Então, isso é governança. Isso eu falo no meu trabalho, que o Poder Judiciário precisa melhorar a sua eficiência. Quem tem uma vocação para auxiliar o juiz com atividade fim, aquela atividade de oferecer sugestões de minuta, tudo bem. Aquele servidor que já está há 10, 20, 30 anos na atividade de processamento, ele vai para um local onde vai processar para um grupo de varas. Então, esse sistema é um sistema pioneiro que eu trago para vocês aqui, que é a central de processamento eletrônico, já existia na Justiça Estadual de São Paulo, mas na Federal é um trabalho pioneiro, que inclusive já está sendo replicado em outros TRFs. Nós temos seis ao redor do Brasil, seis tribunais regionais e federais. Então, rapidamente, isso seria a governança dentro do Poder Judiciário. Exemplo de social. Como é que o Judiciário pode ser um poder comprometido com a parte social? Obviamente, na questão previdenciária, existem resoluções, existe uma resolução que trata da perspectiva, julgamento de perspectiva de gênero. Então, muitas vezes, quando eu analiso uma autora previdenciária, por ser mulher, eu preciso ter uma outra análise, não estou dizendo que eu vou dar um tratamento diferente para o homem e para a mulher, não é isso. Mas o CNJ orienta que eu faça uma análise, por exemplo, ela é rural, mas ela está em casa trabalhando, cuidando dos filhos, então eu posso considerá-la como rural, eu posso flexibilizar. O juiz pode fazer isso. Essa é uma prerrogativa do Judiciário para poder, muitas vezes, suavizar o rigor da lei. Então, são princípios de proporcionalidade e razoabilidade que o juiz precisa ter. em todas as instâncias. Então, no social, além dessa questão de resolução de CNJ, que extrai da Constituição a norma de validade, as resoluções do CNJ vão nesse sentido, nós também temos um projeto pioneiro que o nosso TRF, aqui da terceira região, capitaneou, que é o programa Pop Rua Jude, que é o atendimento para a população em situação de rua. Eu já participei de duas edições, então, com esse programa, o Judiciário está participando de um problema social que não é de competência originária do Poder Judiciário. Que fique claro isso. Quem tem que decidir isso aí é o Poder Executivo com políticas públicas e o Poder Legislativo editando leis, normas, para que essas questões sejam resolvidas. Agora, é óbvio que o Poder Judiciário pode ajudar como um coadjuvante, mas não tendo essa função primordial, porque a função dele é resolução de conflito. Mas essa iniciativa foi premiada no CNJ no ano passado pelo ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, conferindo ao TRF3 o prêmio de um programa ligado com a questão social. Bom, esse é um exemplo que eu trago aqui. Eu já participei de podcasts, eu fui presidente da Associação dos Júlios Federais, fiquei na vida associativa por quase 10 anos, saí agora em junho, e participei de podcasts abordando essa questão do papel social do Poder Judiciário. O juiz do século XXI não é mais aquele juiz que fica no gabinete, ele tem que fazer algo mais, a sociedade espera alguma coisa a mais do juiz. Ele tem que ter postura, ele tem que ter comportamento adequado, guardar retidão na conduta, na maneira de se relacionar com os outros poderes, não pode ter medo de conversar com ninguém do Poder Legislativo nem do Executivo, sempre falei isso daí, tem que conversar com o prefeito, com o vereador, não tem que ter medo, isso não vai tirar a imparcialidade do juiz, mas é preciso que o juiz tenha uma outra postura no momento atual da sociedade. Então, eu trago aí um outro exemplo da questão social, esse exemplo do Pop Rua Jude e da resolução de perspectiva de gênero. E assim, falando agora, e o ambiental, o que tem a ver com o Poder Judiciário? O Poder Judiciário, e aí eu vou trazer o exemplo da Suprema Corte, quando se pronuncia em ações de controle concentrado de constitucionalidade, é a saber, arguição de descumprimento do preceito fundamental, a DPF, ação direta de inconstitucionalidade. Vocês podem perceber, basta uma pesquisa rápida no site do Supremo Tribunal Federal, que vocês vão perceber que muitos julgados ali já vêm com aquele selo das ODSs, João. Então, você percebe ali, qual é aquela ODS? Promover a Paz, aquela outra questão da erradicação da pobreza. São princípios, são objetivos de desenvolvimento sustentável. O nome é intuitivo, o nome fala. Só que o que acontece? O Poder Judiciário está realmente comprometido com isso, através do Supremo Tribunal Federal. Aí vocês vão me perguntar, mas as outras instâncias colocam ODS? Eu não vi ainda tribunais fazendo isso, mas eu já vi uma experiência de uma colega minha do Rio de Janeiro, que coloca na sua sentença quando trata de matéria ambiental, principalmente em ações civis públicas ambientais, que é o veículo adequado, mas também ações populares ambientais, que eu julgo lá na vara que eu atuo em Santos, as CPs ambientais, ações populares ambientais, normalmente promovidas, ajuizadas pelo Ministério Público Federal. Eu ainda não coloquei, mas eu estou pensando seriamente em começar a colocar nas sentenças, as ODSs, para mostrar isso aqui, que está naquele sentido ou no outro sentido. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Só para fazer um fecho nas três siglas, ambiental, social e governança. Para dizer para vocês o seguinte, e aí é o que eu defendo, isso é sujeito a críticas, obviamente, eu não sou o dono da verdade, mas é algo que eu defendo e o que eu estou defendendo no meu trabalho, no texto. é o seguinte, qual a moral da história em você ter um judiciário que cumpre métricas SG, que se preocupa com sustentabilidade? E sustentabilidade nada mais é do que bem-estar. A gente está falando aqui de o que é ser sustentável? É você proporcionar bem-estar para as pessoas. A inteligência artificial vai ajudar, ela vai vir ao encontro do bem-estar, ela vai facilitar o desenvolvimento das ideias, que você possa colocar em prática políticas públicas, elaboração de leis e auxiliar o julgador a dirimir o conflito. Mas o que tem de diferente em o judiciário ser comprometido com práticas que, outrora, só eram feitas no âmbito corporativo, no âmbito de uma empresa que visa distribuir lucros para os seus stakeholders, acionistas? E o que eu defendo é o seguinte, se o judiciário brasileiro, Fernanda, se o judiciário brasileiro é um judiciário forte, com segurança jurídica, um sistema estável em que a comunidade internacional, grandes investidores, olham e digam o seguinte, eu vou investir 50 bilhões de dólares para colocar uma planta ali de uma montadora chinesa de carros elétricos, eu vou investir para fazer uma planta para abater gado no interior do Mato Lúcio do Sul, eu vou fazer, enfim, você acaba, isso é o que eu penso, você acaba por instigar, incentivar, que os outros países, estados, possam investir no Brasil, porque sabem que ali, primeiro, é um país que tem compromisso com a Agenda 2030, segundo, é um país que está comprometido com a matéria ambiental que é a ordem do dia, é o nosso futuro, sem ar para respirar, é o mínimo, não é só o meio ambiente artificial, sem o natural, mas o artificial, que a gente está aqui agora, que está em um ambiente agradável aqui, cultural, do trabalho, enfim, não importa qual espécie de meio ambiente, mas sem uma qualidade de vida, a gente não tem perspectiva nenhuma, nem a nossa geração, nem as futuras gerações, é o direito intergeracional que todos nós temos ao meio ambiente. Então, o que eu defendo? O que eu estou propondo? e eu acho que é algo que tem um sentido, tem uma razão de ser. É justamente isso, porque faz com que os países invistam no Brasil e tenham a confiança que é um país sério, que não é uma Coreia do Norte, que não é um país que tem uma ditadura, e pasmem, existem painéis aí da ONU que indicam que mais de 50% dos países atualmente, dos mais de 204 países, não são democracia. Por incrível que pareça, não são democracia, não tem um judiciário forte, não existe segurança jurídica. Então, o que eu defendo? Eu defendo o seguinte, é necessário que, urge que nós tenhamos essa consciência. E mais, como desdobramento natural, o Brasil tem condições efetivas de ingressar finalmente na OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que é uma espécie de clubinho dos países ricos, cada um coloca ali um X regularmente, X, estou falando, milhões, milhões de dólares, isso é fato, isso é o que acontece, e o Brasil quer entrar, porque se o Brasil entra na OCDE, o processo é um processo que demora, demora um certo tempo, não é coisa rápida, não é uma coisa de um ano para o outro, vai demorar um tempo, mas, por exemplo, na América do Sul, nós temos o Chile e a Colômbia, nossos vizinhos, que já estão dentro da OCDE. Então, com o Brasil ingressando na OCDE, e isso eu também tenho essa crença, penso dessa maneira, nós teríamos um desdobramento do Poder Judiciário ajudando, ajudando ao país. Eu trago aqui a visão do Poder Judiciário Federal, que é onde eu me encontro há quase 25 anos. Mas isso também pode ser aplicado para o Poder Legislativo, nas três esferas, para o Poder Executivo também, nas três esferas. Alguém pode falar, mas não tem nada ainda, há alguma coisa de lés de ferenda para o Poder Judiciário? Para o Poder Judiciário, de lés de ferenda, poderiam ter resoluções que poderiam se tornar leis. Não encontro nada ainda, do ponto de vista estritamente legal, como destinatário, tendo como destinatário o Poder Judiciário. Mas eu trago para vocês uma informação que todos aqui que atuam como advogados públicos em um poder dentro do Poder Legislativo, que no âmbito da administração pública indireta, e aqui eu falo da Lei das Estatais, 13.000, se não me engano, 13.303 de 2016, empresa pública e sociedade economia mista, praticamente, que trata lá em vários artigos, em vários artigos, que trata de temas ligados ao meio ambiente, à sustentabilidade, à governança, à compliance, que é o cumprimento. Então, se eu não me engano, aí quem tiver o smartphone, quem tiver condições de acessar, o artigo 1º, parágrafo 7º, inciso, acho que 8º, fala justamente de sustentabilidade. Esse daí eu gravei, tem outros ali que eu confesso que eu não gravei o artigo 12 ou 18, também fala sobre isso. Ou seja, nós já temos diploma legal federal, uma lei federal, que trata de questões de SG dentro do poder público, que a gente vai entender como a administração indireta faz parte, quem estudou direito administrativo sabe que faz parte não só a direta, como a indireta também. Para terminar, meu tempo, mais quatro minutos, dois, já esgotou, esgotou? Esgotou, desculpa, eu começo a me empolgar, começo a falar aqui, eu olho ali, mas parece que as letras estão flutuando, os números ali, a matéria é muito bacana, muito interessante. Só para terminar aqui, o que a doutora Maria Fernanda colocou aqui no início da fala dela, da participação, da informação, isso é um princípio do direito ambiental, a informação, a participação social. Só que, infelizmente, pessoal, a verdade é uma só, eu gosto de trabalhar com a verdade, sempre, e com os fatos, porque a gente não adianta estudar na academia e, na verdade, você chegar lá e não ver acontecer. Eu não sei, aqui em São Paulo, mas em muitas cidades, a participação social, a audiência pública, para uma grande obra, vão aparecer meia dúzia de gatos pingados, infelizmente, então as pessoas não participam. Então, é preciso resolver isso daí, como eu não sei, isso é uma questão de vocês do Poder Legislativo, mas, se servir de consolo dentro do Poder Judiciário, também tem, muitas vezes, essa falta, esse desânimo, não existe essa vontade, é o estado letárgico, então tem que ter alguma coisa para estimular as pessoas a saírem da sua zona de conforto. Então, obrigado, para terminar, obrigado agora, agora eu termino mesmo, obrigado pelo convite, se deixar aqui, eu fico falando, mas eu sei que vocês têm ainda o coffee break, a palestra do ministro, que já deve ter chegado, do TSE, então mais uma vez agradeço a oportunidade de estar falando aqui no Poder Legislativo, já até saí do púlpito, porque ela tem que ficar aqui atrás, mas eu até já abusei aqui, já saí do meu lugarzinho, mas eu termino deixando um abraço para todos, e mais uma vez agradecendo e dando os parabéns, e por favor, dividam depois, se puderem, nos slides, que eu vou no gogó mesmo, eu sou das antigas. Obrigado, pessoal, um abraço. Obrigado. 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 A sua palestra, a sua explanação, e trazer para nós exemplos do que está acontecendo no Poder Judiciário, por que trazer isso? Porque o Poder Judiciário também, como o Poder Legislativo, é um órgão despersonalizado, e muitas vezes a gente, quando a gente está no Executivo, o Executivo tem personalidade jurídica e tem o poder, a máquina e o dinheiro na mão, já o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, não andam dessa forma, e muitas vezes nós ficamos pensando, e muitas vezes amarrados, pensando como que eu posso fazer, e quando nós vemos que essas práticas também estão sendo utilizadas no Poder Judiciário, também porque a gente também tem medo, eu vou colocar isso, eu vou implantar isso, como o professor, como o João Mário colocou aqui, o Dr. João Mário colocou no início, o medo do novo, de utilizar o que é novo, mas aí vem o Poder Judiciário, vai julgar contra, o Ministério Público vem de contas, o Tribunal de Contas também vem, e a gente tem sempre esse medo de atuação, e quando nós vemos que tanto o nosso órgão de controle, o Tribunal de Contas, como o Poder Judiciário, outros órgãos, eles estão caminhando nessa toada, implementando estratégias e práticas de ESG, aplicando os ODS, preocupando com a sustentabilidade, com as questões internacionais, que o Brasil faz parte, nós ficamos mais tranquilos de atuar, muitas vezes em nossas câmaras menores, em nas cidades mais afastadas, nós não temos essa dinâmica de contato, e quando nós vemos que os outros órgãos estão caminhando, nos deixam mais tranquilos de falar isso nas nossas câmaras, de incentivar o uso da IA, as questões de ESG, aplicação dos ODS nas nossas câmaras, é um olhar para o futuro, hoje a preocupação foi trazer uma temática mais abrangente em todos os sentidos, desde a manhã até agora, para que nós pudéssemos ter esse olhar mais abrangente nas questões de governança do poder legislativo, na questão digital também, e nas práticas de sustentabilidade, porque hoje uma está ligada à outra, a IA é utilizada, a ciência de dados também é utilizada visando a sustentabilidade de todos os sentidos. E o ESG tem essa questão também da integridade, da ética, não só das práticas ambientais, e a preocupação social. Quando o doutor colocou do pop Rua Jude, que teve na nossa cidade, eu ficava pensando, o poder legislativo, o colega doutor Eduardo está aqui, eu ficava falando, o poder legislativo podia estar lá junto. Qual é a nossa atividade? Nós precisamos fazer parte disso, desse social, principalmente porque o legislativo é a casa do povo, como eu sempre digo, acho que está carimbada a minha fala, sempre de dizer que o poder legislativo é a casa do povo. Então, espero que hoje o dia tenha sido proveitoso, as palestras tenham sido bem proveitosas, para a gente... Para mim, trouxe muitas novidades, a gente comentou aqui, eu já anotei um monte de coisas aqui para atuar, quero agradecer o doutor João Mário, que veio aqui, nos brindou com a palestra inicial, a doutora Maria Fernanda, que veio com... Eu anotei um monte de ideias aqui, doutora... E o doutor Alexandre, que nos trouxe a visão também, e práticas, e modelos, e sugestões que estão acontecendo no Poder Judiciário. E, finalmente, a doutora Marcelene veio aqui me entregar, só para fazer mais uma vez falar, a Proleges lançou o livro Advocacia Pública Legislativa, Desafios e Perspectivas, com a organização do doutor Nelson Flávio Brito Bandeira, doutor Raul Miguel Oliveira Consoletti, o Caio Ferrari de Castro Melo, tem vários artigos sobre a atividade do procurador legislativo nas câmaras, já está com a submissão aberta para quem quiser submeter algum artigo, contribuir com a próxima obra para o volume 2, esse é o volume 1, e nós vamos sortear essa obra. Agora, de manhã, o pessoal tem reclamado da data de aniversário, não me passaram nenhuma... Eu vou pedir para a doutora Fernanda, vou pedir para a Joana decidir, a forma que a gente vai sortear, a gente não tem numeração aqui, não tem a neto de manhã, ou a data de aniversário, quem faz o aniversário mais próximo, mas a gente já está carimbado, já foi. Alguém já ganhou de manhã. Essa não dá. Capital do Azerbaijão. Capital do Azerbaijão. Que seja uma mulher, então. Talvez a mais nova, presente, para dar um incentivo. Alguém vai? Quem tem menos de 20 aqui, mulher menos de 20, entre 20 e 25. 20 e 25? Pronto. Ae, boa sorte. Parabéns. Obrigada. A senhora mostrou a TNG, doutora? Quem foi que pediu? Peço desculpas, porque eu sou assim, mas menos protocolar. Eu gosto de deixar as coisas menos protocolares, mas menos formal. Obrigada, doutora. e quero agradecer mais uma vez, para poder encerrar aqui, o pessoal tem um cough break agora ali fora, está esperando a gente, já tem cheirinho de café. A próxima, para a gente esperar um pouquinho, preparar aqui, porque nós vamos receber o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Ramos Tavares, que vem nos brindar com a palestra sobre o poder público na área digital. Conto com a presença de todos, e mais uma vez quero agradecer a palestra da doutora Maria Fernanda, do doutor Alexandre Saliba, do doutor João Mário, e todos que estão aqui até agora, não dormiram depois do almoço, ficaram firmes. agradecer quem está nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, este evento, espero contar com vocês daqui a pouquinho na palestra. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada. 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 essas aqui são as principais. Essa coloca junto aí. Beleza. Os três aqui, né? Obrigado. O microfone aqui, um, dois, um, costuma ser o mais alto. Ele vai estar à direita, não é? Ele vai estar à direita. 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 E aí Ele vai estar à direita. 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 E aí 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 Boa tarde a todos. Convidamos para que possam retornar ao auditório Prestes Maia. Dentro de instantes daremos seguimento ao segundo congresso da advocacia no poder legislativo. Convidamos a todos para retornarem ao auditório Prestes Maia. E ocuparem seus lugares, por favor, por favor. E aí 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 Senhoras e senhores, autoridades a todos, uma boa tarde. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Agradecemos a presença e, em seguida, teremos a palestra de encerramento do 2º Congresso da Advocacia no Poder Legislativo, Governança Digital no Poder Legislativo. Informamos também que a palestra será transmitida pela rede Câmara, nas redes sociais oficiais do Legislativo paulistano, Auditórios Online, opção Auditório Prestes Maia, e também retransmitida pela OAB Cultural. Mas antes da palestra, chamamos para compor à mesa o Procurador-Geral do Legislativo, Dr. Paulo Augusto Bacarim. Chamamos também o Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. André Ramos Tavares. Ele que também é professor titular da Faculdade de Direito da USP, livre docente, doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo. Convidamos o Dr. Paulo Bacarim para a sua saudação de abertura, por favor. Muito boa tarde a todos. É uma honra presidir essa mesa, especialmente com a presença do ministro André Ramos Tavares. É uma honra muito... Repito o que eu já falei ontem na abertura. Eu quero ser breve, porque o ministro está com um tempo muito apertado. Ele tem ainda daqui, ele vai para outros eventos ainda. Hoje tem uma posse no TRF. E daqui ele tem que ir para lá. Mas eu queria dizer que, primeiro, reforçar que é uma honra muito grande a gente estar realizando esse Congresso de Advocacia Pública com a Comissão do Advogado Público, com a Prolegis, com a participação, ministro, de procuradores do Legislativo de todo o Estado, de São Paulo, também do Brasil, e com muita gente acompanhando a gente online também. Então, com esses agradecimentos, em especial, renovo o agradecimento ao seu comparecimento na Câmara. Você me falou que é a primeira vez que vem a Câmara Municipal. Eu espero... Ah, nessa sala. Eu espero que seja apenas a primeira. Eu gostaria, então, brevemente, rapidamente, de lhe passar a palavra para não perdermos o tempo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu queria, primeiro, também, agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho sobre esses desafios e fazer isso com a advocacia pública. Então, meus agradecimentos, doutor Paulo Bacarim, em seu nome, peço licença para cumprimentar todas e todos aqui presentes, aqueles que estão fisicamente, que também nos acompanham remotamente. Na realidade, então, hoje, eu, enfim, a gente propus um pouco a falar sobre o Estado na era digital, não é? A propósito desse Congresso, desse Congresso sobre a Advocacia Pública no Poder Legislativo, Governança Digital no Poder Legislativo. E, evidentemente, que esse é um tema que tem uma série de desafios para além dos desafios jurídicos, não é? E eu vou procurar endereçar alguns deles. Então, eu vou fazer uma exposição que, inicialmente, eu vou fazer algumas considerações, um pouco mais de contextualização, assim, para nós nos harmonizarmos um pouco. Depois, eu pretendo falar sobre a questão da transformação, essa transformação digital, que se menciona tanto e tantas vezes. Depois, pretendo falar um pouco sobre a questão dos dados, a manipulação de dados e, dentro desse contexto, entender ou, pelo menos, apresentar e tentar fazer uma proposta sobre um momento que nós já vivenciamos há algum tempo e que, talvez, esteja sendo reforçado pela tecnologia, que é o governar pelos efeitos, ou governar apenas os efeitos. Depois, passarei a uma exposição sobre a questão da ideologia do Vale do Silício, que nós incorporamos, vou trazer alguns exemplos, eu acho que isso pode ser útil, sobre a incorporação tecnológica nesse contexto de transformação, mais como aceitação e simples incorporação. Quero falar um pouco do que eu considero ser um erro institucional, de muitas instituições, inclusive aqui no Brasil, para finalizar e ser muito breve nisso, com a questão dos novos direitos. Eu procurei, para hoje, desenvolver aqui um texto, porque eu sempre procuro fazer alguns textos, quando eu vou fazer uma apresentação, porque isso permite que eu, pelo menos, fale sobre tudo o que eu gostaria de falar, porque eu tenho aqui, pensei antes com calma, fiz o meu script, etc. E também impede que eu fale muito mais do que eu deveria falar, porque isso também não é bom, nem para mim, nem para os senhores e para as senhoras. Então, eu, nesse contexto, eu vou começar nessa primeira parte, assim, de uma exposição mais geral, dizendo, ou pelo menos relembrando, que isso eu acho que a gente precisa relembrar sempre, não custa sempre falar, o maior desafio hoje, qual é? O maior desafio hoje é ainda o mesmo desafio de sempre, o cuidar do ser humano. Esse é o desafio, cuidar do ser humano. Nós não podemos ter dúvidas sobre qual é o nosso grande desafio. Quando a gente fala de governo digital, governança digital, governança digital no poder, no poder legislativo, governo eletrônico, e-democracia, esses conceitos todos são conceitos que estão sendo construídos. Estão sendo construídos. Eu não vim aqui para apresentar nenhuma definição definitiva, nenhum conceito que eu pretendesse impor a ninguém. O que me parece é que eles precisam ser construídos necessariamente visando aprimorar os serviços públicos, visando melhor atender as necessidades específicas de cada contexto social. Precisamos aprimorar, é isso. Inclusive, sim, reestruturando, como eu tenho falado, reprogramando alguns serviços que, historicamente, são prestados de uma maneira e não de outra. Talvez as tecnologias sejam benéficas e tragam auxílio para esse tipo de transformação. Nós precisamos, dentro ainda desse contexto do que é, do que significa uma governança digital, nós precisamos entender que essa governança digital também precisa ter como finalidade de cuidar, sim, da informação. Eu nem estou falando aqui de informação eleitoral. Eu poderia achar que já estou falando da questão das fake news. Não. Informações confiáveis para o cidadão. Nós sempre tivemos esse dilema. Eu não tenho tempo hoje para tratar desse assunto. É um assunto que me interessa muito também, que é a administração informacional. A questão informacional na administração pública, ela realmente é muito sensível. Sempre foi, historicamente. Então, as tecnologias também podem operar aqui. Se a gente está falando de governança digital, como um conceito, algo a ser composto, a ser construído, acho que isso vem muito também a calhar. E, obviamente, a questão de maior acesso. É preciso, se formos tratar de governança digital, que uma das finalidades seja ampliar acesso. E eu vou retomar esse tema do acesso ao final da minha exposição, mas também ao longo dela, mas especialmente ao final. Então, como promover esses objetivos? Como é que nós vamos promover, nós, operadores do direito, vamos promover as senhoras e os senhores, aqui com a responsabilidade pela advocacia pública? Como promover esses objetivos? Bom, primeiro, eu observaria que a boa governança digital, a boa governança digital e também o bom governo, e o bom governo digital, não é a incorporação das novas tecnologias. Ela não pode ser a incorporação das novas tecnologias. Pode haver incorporação de novas tecnologias. Mas uma coisa não é necessariamente equivalente à outra. E esse é o ponto que eu gostaria de explorar um pouco melhor. Lembrando que nós permanecemos, estamos falando sempre de área digital, hoje nós estamos aqui tratando da governança digital, imaginem, em muitos lugares nem se fala de governança ainda, nós estamos falando já da governança digital. Nós não podemos perder de vista, e isso é um ponto essencial para mim, que há uma boa parcela da sociedade, pessoal, há uma boa parcela da sociedade, nós não estamos hoje falando só para o município de São Paulo, não é mesmo, doutor Paulo? Então, há uma boa parcela da sociedade, inclusive no Brasil, que não chegou na primeira revolução industrial. Não chegou. No mundo e no Brasil. Há pessoas que não ingressaram no capitalismo. ingressaram no capitalismo. São pessoas que estão ainda no nível da produção para a própria subsistência. Produção para a própria subsistência não é mercado, não entra no capitalismo. Então, nós temos desafios antigos, existem desafios antigos, inclusive, especialmente no Brasil, que vão se somar aos desafios trazidos pelas novas tecnologias, que são desafios também enormes, e é desses que eu vou tratar, não vou tratar dos outros hoje, também mais um recorte aqui, porque não há esse objetivo hoje, nem haveria tempo. E o acesso à sociedade digital é mais uma questão que nós precisamos tomar cuidado. O acesso à era digital, o acesso à nossa nova era, a nossa nova economia, a economia digital, também não pode ser confundido com o acesso às plataformas globais. Isso é mais um problema. Acessar as plataformas não é viabilizar o acesso que nós pretendemos que seja viabilizado, que é o acesso no sentido jurídico, no sentido constitucional. Então, o papel do Estado, no meu modo de ver nesse ponto, é, em primeiro lugar, atualizar o seu repertório jurídico. Primeiro, o Estado precisa se atualizar. Ele precisa compreender que hoje, estar inserido no meio digital é, sim, uma pré-condição econômica para qualquer pessoa. Eu sempre digo mais do que isso. hoje em dia, para que qualquer um de nós esteja inserido, inclusive, no seu contexto familiar, não pode estar mais fora do digital, não pode abandonar nenhuma dessas plataformas. Então, ninguém aqui, é impensável, e eu sempre faço essa pergunta, tem alguém que não usa, não vou dizer o nome da plataforma, mas para se comunicar, aquela famosa plataforma. então, é inimaginável, porque você fica fora, não só, não é que você fica fora da economia digital, você fica fora, do seu trabalho, você fica fora da sua atividade profissional, você fica fora, inclusive, da sua família. A sua família é capaz, nem de conhecer mais, se você não mandar mensagem, ou receber e responder, etc. Então, é impensável, eu não vim aqui para dizer, não sou saudosista do FACS, não é nada disso. É crítica, porque nós temos alguns problemas envolvidos exatamente com esse pressuposto, a gente precisa do acesso, esse acesso se tornou, não só inevitável, como ele é de utilidade pública, essas plataformas não são meras plataformas, aliás, plataforma é uma palavra que o Vale do Silício criou, e rebatizou o que nós sempre chamamos de empresas multinacionais. Mas tudo bem, vamos chamar de plataforma, não quero causar nenhum distúrbio terminológico, vamos continuar chamando de plataformas. Agora, eu preciso que o Estado compreenda que os direitos, hoje, boa parte dos direitos, inclusive direitos fundamentais, dependem de acesso, acesso a algumas plataformas, isso é verdade. Não que o acesso às plataformas signifique todo o acesso necessário. Isso não vai, como eu já disse, nós temos problemas históricos, tem outros problemas que foram se somando aos novos desafios. Mas o acesso à economia, hoje, ele é basicamente um acesso via aplicativos. então, isso já nos traz uma série de dilemas. Então, eu tenho dito que a grande problemática inerente a essas plataformas tem sido deixada de lado. Por quê? Porque tem-se considerado que esse novo ambiente, isso é o nosso maior, talvez o nosso maior, problema, em termos de capacidade de identificarmos o problema e pensarmos sobre ele. nós temos pensado que esse ambiente é um ambiente natural, que isso é inevitável. A economia digital, esse ambiente da internet, vamos resumir como internet, embora não seja exatamente a internet, estou falando mesmo das plataformas, mas elas se movimentam dentro de uma plataforma maior que é a internet, que não deixa de ser uma grande plataforma. mas a gente tem assumido de que esse sistema que temos hoje das nossas relações é um sistema natural. Temos assumido como se isso fosse algo natural. Não é algo natural. Aliás, pensem o seguinte, a gente tem enfrentado, inclusive, grande discussão sobre a liberdade. Também não é o meu tema de hoje, não vou falar sobre isso, mas como é que a gente pode imaginar que estejamos a falar de liberdade, a liberdade está sendo cerceada porque o indivíduo não pode usar determinadas palavras ou não pode exercer uma comunicação que eu chamo de exponencial, uma liberdade extrema. Ah, isso, você não pode exercer uma liberdade extrema, então isso seria censura. Obviamente que ninguém imagina, ninguém aqui está querendo estabelecer nenhum tipo de censura, pelo contrário, a liberdade de expressão ampla e restrita é extremamente importante, mas a gente não pode confundir as coisas. liberdade de expressão para apresentar fake news, porque o ambiente, porque aí as coisas se somam, porque o ambiente digital seria um ambiente natural, um ambiente de liberdade por excelência. Gente, o ambiente digital não é um ambiente de liberdade por excelência, ele é um ambiente regrado pelo algoritmo dessas grandes plataformas. Como assim nós temos um ambiente de liberdade que está sendo censurada pelo poder público ou pelo poder judiciário, não há um, primeiro, o pressuposto já está errado, porque o ambiente do qual nós estamos falando, que é esse ambiente digital, é, na verdade, que é uma plataforma, que por trás é uma empresa multinacional, se tem alguma coisa que não é livre, é esse ambiente, que é regulado na minúcia, pelas regras privadas privadas das empresas de plataformas digitais pelos seus algoritmos, pelos seus controladores, por seres humanos, contratados, e pelos objetivos e objetivos negociais e ideologias dessas grandes plataformas. Então, assim, primeiro, o pressuposto já está errado, o primeiro pressuposto, o segundo pressuposto também está errado. Liberdade de expressão não se confunde com possibilidade de expandir fake news à velocidade da luz. isso nunca existiu. Eu até lembro, desde a minha primeira edição do curso, eu cito lá o Archibald Cox, um autor do constitucionalismo norte-americano, clássico, sobre liberdade de expressão, que já dizia, olha, não existe em determinados contextos uma palavra, determinada palavra dita em determinados contextos é capaz de colocar em risco a nação. Isso é o que estou dizendo. Estão pegando alguém do liberalismo constitucional, clássico norte-americano, de uma época que nem não havia propagação de fake news na velocidade da luz e está nos dizendo isso. Então, não vamos confundir as coisas. Não existe uma liberdade extrema. Então, é preciso não tomar esse ambiente por um ambiente natural, um ambiente decorrente da natureza. E, isso eu digo considerando, mesmo que num Estado com, vamos dizer assim, avanços digitais, que pretenda prestar realmente serviços no âmbito digital, ainda assim, é preciso tomar pelo menos os dois cuidados. Porque, primeiro, é comum que se ofereça na rede digital do Estado determinados serviços e determinadas prestações exclusivamente pela via digital. Isso também é um equívoco. A gente já sabe que nem todos estão inseridos 100% na vida digital. E o segundo equívoco é o Estado, como eu estou dizendo, se inserir nessas redes, como geralmente se insere, com a tendência de aceitar os pressupostos das grandes plataformas digitais para atuar digitalmente. Então, se nós temos que aceitar os pressupostos das grandes empresas das plataformas que atuam em escala planetária, hoje é um dia até especial, vamos dizer assim, para falar desse assunto. Se nós fôssemos aceitar os pressupostos dessas grandes empresas, o pressuposto dessa grande empresa que hoje está na ordem do dia é não cumpra o direito em vigor do país. não vou cumprir o direito em vigor, não vou cumprir decisão judicial, não me interessa. Então, evidentemente que nós não podemos aceitar esse tipo de pressuposto. O Estado precisa impor e se impor. Eu vou passar a falar da questão da transformação. Nessa obra que é muito interessante, chama What Technology Wants, que a tecnologia quer, do Kevin Kelly, ele descreve a teoria do jogo infinito. A teoria do jogo infinito. Que jogo infinito? O jogo infinito da tecnologia. Qual é o jogo infinito da tecnologia? A expansão sem limites. Segundo a teoria do jogo infinito, uma boa opção é você expandir e criar novas possibilidades. A boa possibilidade é aquela que vai gerar mais possibilidades. Esse é realmente o jogo que a tecnologia faz. há sempre algo novo, há sempre uma nova fronteira tecnológica a ser superada, há sempre uma disrupção a ser perseguida. E disrupção é palavra de ordem. A teoria do jogo infinito da tecnologia reverbera nos desafios da regulação das novas tecnologias. Evidente. As novas tecnologias diuturnamente criam novos mecanismos, alteram seus algoritmos, atualizam suas regras internas e buscam a todo momento e a cada momento se apresentar como inovadoras e renovadas numa dinâmica de um jogo infinito de possibilidades para dessa maneira não só cativarem o interesse de todos e a atenção e a renovação, claro, tem uma questão de vendagem, comercial, etc., mas há, obviamente, captura da atenção de todos por aquilo que é novo, que sempre nos atrai mais, mas também com isso, com esse tipo de jogo infinito, essas tecnologias operam contra o direito, porque elas são capazes de sempre apresentar o direito como algo defasado, sempre, e com isso elas tentam, procuram, sim, conscientemente, sim, mas não abertamente nem transparentemente, mas procuram, sim, legitimar uma ação delas à margem do direito, à margem das instituições com recursos tecnológicos seus, que são desenhados por elas próprias e que operam à distância, operam à distância fisicamente, que muitas delas, inclusive, no caso de hoje, querem operar sem ter representantes no país e operam à distância do direito, é isso que elas querem também, do direito em vigor nos países. Muitos estados, que eu tenho chamado de estados periféricos, às vezes parcialmente periféricos, às vezes mais intensamente, ignoram quase que por completo a transformação, esse tipo de transformação que vem propiciada pelas novas tecnologias, pela inteligência artificial, esses países que ignoram essa situação, esse contexto, são países que fazem aquilo que a gente chama de uso subdesenvolvido, desculpe, uso subdesenvolvido das tecnologias desenvolvidas e avançadas. Esse tipo de uso é um uso que retroalimenta condições de atraso econômico, reforça barreiras ao pleno desenvolvimento do país. Pleno desenvolvimento do país. Os benefícios sociais produzidos pelas inovações nos países que detêm a titularidade das tecnologias, os benefícios que são produzidos lá pelas inovações tecnológicas, podem ser e são efetivamente absolutamente diversos dos efeitos que são produzidos nos países que são só consumidores das novas tecnologias e não são sede dessas grandes plataformas. Por isso, um dos elementos cruciais, embora não seja o único, é o domínio estatal sobre os dados, que é essencial para a soberania, como bem sabe a doutora Gabriela aqui, que deu doutorado sobre isso, essencial ao desenvolvimento do mercado interno. Mas na atual era digital, nós temos uma linha muito tênue entre benefícios e riscos. Quando estamos falando aqui do uso de novas tecnologias a partir de dados massivos da população, e aqui já entrando na questão dos dados, em vez de reconduzir essa captura de dados da cidadania, da sociedade, ao invés de reconduzir esses dados para o desenvolvimento de políticas públicas, políticas públicas que sejam orientadas a desenvolver problemas, a resolver problemas estruturais do modelo socioeconômico brasileiro, os governos tendem, em todos os níveis, a assumir uma postura de indiferença. deixando de aproveitar os possíveis benefícios sociais de uma nova tecnologia que poderia, sim, ter grande potencial para agir na base e na estrutura de algumas das principais causas do nosso subdesenvolvimento ou das questões relacionadas à pobreza e mesmo à miséria. É evidente que as novas tecnologias têm uma grande capacidade para atuar nessas áreas, mas isso depende de uma boa política pública, isso depende de uma conscientização sobre a capacidade dessas novas tecnologias e um uso adequado dessas novas tecnologias pelos estados e pelos governos. A mera incorporação de tecnologia não é suficiente, pelo contrário, acabei de dizer, no meu ponto de vista, que ela, como mera incorporação do que já está aí, é apenas submissão àquilo que é ditado por grandes empresas. tecnologia adotada dessa maneira reforça o que a gente tem chamado de uma opção de governar apenas os efeitos. Quando a gente incorpora novas tecnologias de uma maneira impensada, só para estarmos acompanhando a moda, o que está mais momentoso, a tecnologia que é mais falada, só com esse objetivo, evidentemente que nós estamos, os governos também acabam por nos se preocupar apenas em governar os efeitos, como dizia o Agamben, e não as causas, não nos preocupamos mais com as causas, não nos preocupamos em prevenir certas ocorrências, em atuar de maneira planejada. Boa parte de autoridades públicas não percebe que o mero aderir a esse modelo tecnológico é até um ato de descaso com a própria função pública, até porque eu já chego lá, a ideologia do Vale do Silício é uma ideologia contra o Estado e contra as autoridades e contra a autoridade do Estado, e eu nem estou falando dessa plataforma específica. A provocação, então, está aí, no meu modo de ver, com uma imersão nos dados privados gerais e não anonimizados, porque, claro, para oferecer os melhores serviços e os serviços aos quais o Estado tem obrigação de oferecer, é preciso identificar o cidadão. O que se faz, na verdade, é apenas submissão às pautas das grandes plataformas digitais ou de uma solução tecnológica qualquer do momento. Claro que o acesso, ampliação de serviços públicos, por exemplo, a segurança com monitoramento, com recolhimento de dados faciais, até mesmo a melhoria do serviço público de transporte, de passageiro. É claro que, enfim, ampliação de certos serviços, manejo de dados, isso tudo compõe uma equação muito complexa. não podemos, claro, de cara dizer que necessariamente vai ser negativo, não estou querendo dizer isso, pelo contrário, é necessário analisar caso a caso. Mas, essa captura de dados que o Estado é capaz de fazer em diversas instâncias, pode gerar, sim, um modelo de vigilância também. Esse modelo de vigilância, quando implantado ou se implantado, afeta a confiança no Estado, como o maior garantidor das regras pactuadas, em prol da coletividade. Então, esse modelo que combina razões de segurança para vigiar a população sobre o discurso da neutralidade tecnológica, que é sempre o discurso da neutralidade tecnológica, para solucionar todos os problemas da sociedade, na realidade, demanda uma contenção pela parte do Estado. qual que é o poder sedutor da ideologia das novas tecnologias? O poder sedutor dessas novas tecnologias está em algumas palavras que são geralmente utilizadas para atrair, atrair a todos nós para o uso desenfreado dessas novas tecnologias. Então, geralmente, as palavras de ordem são otimizar, agilizar processos, trazer maior eficiência para todos, automatizar as tarefas repetitivas, porque ninguém quer fazer as tarefas repetitivas. Enfim, solucionar todos os nossos principais problemas. Esse é um discurso sedutor, é o discurso sedutor que sempre acompanhou essas novas tecnologias desde o início dos anos 2000, quando, especialmente a partir de 2007, nós tivemos, e não faz muito tempo, portanto, a criação do iPhone e que isso desencadeou uma grande revolução, realmente. Então, esse discurso sedutor para aliciar a sociedade, legitimando o enorme poder assumido pelas plataformas. Eu não tenho receio em afirmar que as novas tecnologias digitais contribuem de forma benéfica, sim, para várias rotinas que nos tomavam tempo excessivo e têm contribuído com maior acesso também, com maior conforto, com segurança. Realmente, as plataformas nos ofereceram uma série de serviços muito interessantes. Mas, isso está longe de esgotar o tema da revolução das plataformas ou pelas plataformas digitais. As grandes reflexões produzidas pelas mais recentes inovações tecnológicas, costumam ser análises de mão inversa. Se nós pararmos para olhar essas análises que são feitas pelas novas tecnologias mais radicais recentes, elas são realmente invertidas. Por que eu digo isso? Porque o que nós estamos assistindo é uma submissão da civilização às demandas e às decisões tecnológicas. Nós invertemos a lógica. Há um ponto em que, ao invés do homem utilizar as novas tecnologias ou as plataformas, as plataformas é que passaram a utilizar o ser humano. Então, nós chegamos a um ponto de inversão. E as análises, aparentemente, não sei se de maneira consciente ou não, em geral, partem desse pressuposto como se ele fosse ou algo dado ou algo bom. e acabamos não discutindo muito isso. Então, nós ingressamos nisso que o Morozov chama, e aqui é um dos pontos que eu ia tratar, do solucionismo digital, que vem junto com, vem junto nesse discurso, esse discurso sedutor das novas tecnologias, no sentido de que os maiores problemas do mundo serão resolvidos, nós estamos com milênios de problemas, mas agora não se preocupem, porque os mais difíceis serão resolvidos por um aplicativo. Então, como é que nós nos filiamos a esse tipo de, o Morozov chama de mágica, é a mágica do Vale do Silício, é o discurso mágico do Vale do Silício. É um tecnocentrismo, se propõe uma solução superficial para os problemas, solução superficial, e as pessoas embarcam, porque, no geral, até porque tudo é muito fácil e gratuito, entre aspas, e o Vale do Silício, então, enfim, difunde essa cultura por meio das suas próprias grandes plataformas globais, nas quais estamos todos vinculados. E essa narrativa sedutora é convincente, oferece sempre uma solução rápida, sempre tem uma solução rápida e uma solução grátis ou menos custosa, ao contrário do quê? Ao contrário do Estado, que é amoroso e é custoso. O discurso é esse. Vamos optar ou, de um lado, o Estado, que causa custos enormes, é moroso, essa é a ideologia. E, às vezes, cria caos também. E, do lado de lá, nós temos as plataformas digitais, simplificam, dão soluções, soluções são perfeitas, resolvem problemas milenares e não cobram nada. Alguma coisa deve estar errada, mas, enfim, essa ideologia força a tese de que todos os problemas atualmente enfrentados pelo Estado e pela sociedade podem ser facilmente resolvidos pelo uso desenfreado, especialmente, não só o uso, mas o uso desenfreado das tecnologias digitais. Vou ilustrar aqui com alguns exemplos que eu prometi trazer. Vamos pensar na defasagem histórica do ensino superior em países periféricos. Surgem, então, os cursos online, os cursos online abertos, massivos, descontrolados, oferecidos de maneira caótica, sem maior garantia. Tudo em detrimento de repensar as certas estruturas estatais que podem ser realmente arcaicas, que estão repetindo fórmulas equivocadas, com baixo investimento no conhecimento, um investimento desvirtuado. Então, esse discurso ideológico, ele encontra um terreno fértil nessas dificuldades históricas que nós enfrentamos, realmente. E consegue, então, esse discurso consegue disseminar as suas propostas, que são propostas, se vocês olharem de perto, de aniquilação do Estado, aniquilação da autoridade. Outro tema que a gente pode lembrar aqui, é, por exemplo, a questão do envelhecimento da população, e os índices de piora na saúde em geral, que aumentam. como é que nós vamos pensar uma política de longo prazo que contribua para um envelhecimento saudável? Bom, o tecnocentrismo tem uma solução muito simples aqui. Está fácil. Vamos aumentar o uso de um aplicativo de monitoramento, por exemplo, o Fitbit. Com isso, a gente vai com uma solução simples, direta, tecnodependente, claro, mas também uma solução que ignora todas as causas do problema, as causas que precisam ser enfrentadas por uma política pública séria. Um outro exemplo, também muito simbólico, que demonstra bem essa dimensão política, como pode ser reinventada e deturpada na era digital. A questão do investimento na reestruturação dos modais de transporte público urbano. Então, apesar das vantagens sociais a longo prazo, é sempre muito custoso para um governante que possui um mandato de quatro anos tomar medidas de grande envergadura que vão demandar um tempo de construção e efetivação muito maior do que o tempo do governo. Então, em vez disso, surge como mais vantajoso, inclusive mais vantajoso agora do ponto de vista político, mas também economicamente, encorajar as pessoas a fazerem o quê? a usarem aplicativos que sejam capazes de coletar múltiplos dados e com esses dados informar a cada passageiro qual o melhor horário para utilizar o transporte público que ele necessita. Assim, ele vai evitar trânsito, vai evitar o incômodo de alguma espera, vai evitar incômodos de superlotação do transporte público. Então, é uma solução pontual de melhoria. Não tenho dúvida. mas ela é apresentada como uma solução histórica, uma resposta histórica a um grande problema. E tudo isso ainda é oferecido sem qualquer custo econômico, supostamente, sem nenhum custo direto para o usuário do serviço público, sem aumento de impostos e, portanto, aparentemente de graça, quase sempre promovendo alguma parceria com entidades privadas. Aí sempre vem aquela ideia de melhorar a experiência do usuário. Para melhorar a sua experiência, nós precisamos que o usuário aceite os termos de uso, que significa, basicamente, que os seus dados serão coletados de maneira indiscriminada e de nada importa a autodeterminação informativa, direito de autodeterminação, de nada importa o marco civil da internet, a lei geral de proteção de dados, se você concorda. Então, você pode não concordar e ficar fora do respectivo aplicativo que não vai mais funcionar, porque para melhorar a sua experiência como usuário, você precisa concordar com os termos de uso. Então, o Estado não pode seguir essa trilha, essa trilha do solucionismo tecnológico, hiperbólico, como eu tenho chamado. Tem outros exemplos, enfim, eu vou só mencionar mais um, recente, não sei se vocês conhecem, o Plus Codes, que é uma iniciativa do Google. é o que que é isso? São códigos postais, são os endereços digitais. Para as populações em áreas urbanas que não têm realmente resposta satisfatória por parte do Estado. Por exemplo, Paraisópolis, um bairro extremamente carente aqui da Zona Sul. O que que faz o Plus Codes? E aqui eu estou citando o próprio Google agora. A tecnologia converte latitude e longitude em códigos curtos, semelhantes a códigos postais, que podem ser lidos por equipamentos com GPS para localizar os endereços digitais com precisão. Cada local mapeado pelo Plus Codes recebe então um código único e uma plaquinha, claro, para identificar, para facilitar essa identificação do endereço. Onde não chega o Estado, chegou a uma plataforma digital com uma solução simples, sem custo. Sem custo, entre aspas. Então, qual que é o erro institucional? Sem pretender, é claro, ignorar todos os benefícios, como esse último que eu mencionei, benefícios sociais que muitas iniciativas tecnológicas oferecem para uma sociedade, uma população carente, para o dia a dia dessa população sofrida, a gente precisa observar que essas soluções têm em comum uma característica importante. Elas eximem os responsáveis oficiais, quem são os agentes públicos, as autoridades públicas. Elas estão eximindo os responsáveis maiores de pensar de forma coletiva e de maneira vertical os problemas reais da sociedade. Há uma espécie de delegação não autorizada de poderes, porque o Estado ausente é substituído pela empresa privada que coleta dados. É uma empresa coletadora de dados, todas elas são, cujos objetivos e intensidade de uma função social dessas empresas, os objetivos dessas empresas em termos de função social variam conforme a sua planilha orçamentária, os seus objetivos negociais. Então, nesse estado de coisas, a própria ideia de direito de Estado teria de ser reprogramada para ser algo residual. Vai emergir apenas na remota impossibilidade da tecnologia lidar com algum problema ou conflito real. É para isso que nós estamos caminhando. Como diz o Morozov, a pergunta que é retórica é dele, por que nos dar ao trabalho de ter um Estado se o Vale do Silício pode magicamente prover sozinho os serviços básicos desde a educação até a saúde? Essa proposta é a proposta que é efetivamente disseminada pelo Vale do Silício e vários autores dizem isso. Franklin Foer é um autor que eu gosto muito também. E isso está influenciando a forma de agir inclusive das autoridades. esse entusiasmo com as soluções tecnológicas imediatistas não parece ser o caminho que melhor compreenda a trajetória e a dimensão dos problemas de países de economia periférica. Essa proposta de adesão ao tecnológico promove um reducionismo incentivado pela tese da supremacia tecnológica sobre todas as soluções, subalterniza o papel do Estado e do Direito como instrumentos de solução social e no caso nosso periferia do capitalismo reforça os nossos laços de subalternização quanto aos países que são fontes tecnológicas. Nesse ponto a crítica precisa se concentrar no pressuposto de que países com altos índices de desigualdade como é o nosso caso o país mais desigual mais desigual que o mais desigual país da África não devem relativizar os mandamentos constitucionais esse é o nosso ponto nós não devemos relativizar os instrumentos jurídicos aptos para delimitar os fenômenos sociais para responsabilizar condutas inclusive dessas grandes operadoras dessas grandes plataformas tampouco devem substituir o planejamento adequado e os investimentos com resultados de longo prazo por aplicações digitais variadas que tem efeitos imediatos mas que são superficiais retiram da sociedade o seu poder e capacidade de decisão retiram da sociedade a busca pelas causas remotas dos problemas que a sociedade enfrenta hoje requerem fraquíssima ou nula regulamentação do seu poder e claro apregou uma não responsabilização pelas suas ações e pelas consequências dos seus atos será que é esse o cenário que nós desejamos por mais que as plataformas nos ofereçam serviços que são inteligentes e serviços que nós dos quais nós hoje somos dependentes encontrar todas as soluções de problemas históricos nas tecnologias é portanto no meu modo de ver uma postura altamente inadequada o solucionismo tecnológico é uma resposta padronizada ela é uma resposta mundial ela não ocorre aqui só no Brasil e como resposta padronizada ela enfrenta problemas que são distintos e oferece soluções idênticas como podem ser soluções reais ela mais do que isso ela procura substituir a decisão política que é a solução é a decisão das instâncias que foram democraticamente eleitas para discutir e decidir e que são as instâncias que estão sujeitas aos mecanismos de controle e de transparência a falta de transparência aqui não é do Estado a falta de transparência é dessas grandes empresas dos seus algoritmos de como eles operam de como eles foram programados de qual o motivo de certas decisões que são tomadas por essas grandes plataformas digitais então a opacidade existe ela está no âmbito das plataformas digitais as propostas legislativas que eu queria também falar um pouco que se concentram em coleta de dados dados pessoais das pessoas e dispensam a si mesmas de maiores esclarecimentos a sociedade ou a próprias autoridades públicas de maiores detalhamentos se dispensam de limitações são exatamente os projetos que se alinham fortemente a esse modelo de pensar que é o modelo de subalternização da civilização o modelo da civilização plataformizada como eu chamo desprezam as normas jurídicas em vigor os padrões éticos mínimos que devem ser observados nas relações entre o poder público e o cidadão trata-se portanto de um bloqueio ou melhor de negação uma negação de que possa haver relevância em pensar o direito impactando a tecnologia isso parece que se tornou irrelevante ninguém nem se pergunta será que o direito pode impactar a tecnologia o que a gente pergunta é qual o impacto da tecnologia no direito tem mais ninguém pensando no caminho oposto que era o que se imaginava até bem pouco tempo aliás é como se assumisse um pressuposto universal implícito no sentido de que impactos fluem em direção única da tecnologia para o direito e os dados se tornaram esse fetiche essa é uma postura que contrasta por exemplo de maneira forte com a nossa constituição de 1988 essa é uma constituição que eu tenho sempre dito que é uma constituição científica e nós temos confundido um pouco essa fabulação extremada da tecnologia que é a científica com as origens tecnológicas o desenvolvimento da tecnologia é científico sem dúvida alguma mas o que nós fazemos depois com a tecnologia toda essa fabulação essas coisas artificiosas de que a solução do universo isso tudo não tem nada de científico pelo contrário são soluções que são a verdade não são apresentadas não são impostas por essas plataformas e nós fazemos uso e é preciso não confundir essas coisas uma coisa é a ciência outra coisa é o uso que temos feito das aplicações da ciência e para finalizar um dos resgates que nós precisamos promover no meu modo de ver em termos de direitos começarmos a falar um pouco sobre o nosso direito a não sermos constantemente interrompidos por uma ameaça de disrupção que ninguém sabe o que vai significar na prática quem será alcançado e em que extensão seremos alcançados é preciso portanto que o Estado a sociedade organizada reassuma o controle sobre o planejamento do seu futuro hoje para ter planejamento de futuro é preciso ter planejamento tecnológico e é preciso ter controle é preciso ter capacidade de administrar a tecnologia e o futuro que necessariamente passa pela tecnologia então eu creio para não me estender muito mais e eu tenho falado de diversos outros direitos inclusive já falei um pouco dos direitos de acesso dos novos direitos de acesso eu ficaria nesse direito que é o direito de nós reassumirmos a possibilidade de termos o planejamento de futuro o que passa portanto pela capacidade tecnológica do Estado e de todos que compõem o Estado o Estado é um conjunto de seres humanos que precisam estar capacitados para esse grande desafio é isso obrigado pessoal pela atenção nossos agradecimentos ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral doutor André Ramos Tavares obrigado pela palestra destacamos e agradecemos a presença do comandante da inspetoria da Câmara Municipal de São Paulo o inspetor Edson Sartiviana agradecemos também a presença de todos e chamamos para o encerramento oficial do segundo congresso da advocacia pública no poder legislativo governança digital no poder legislativo o doutor Paulo Bacarim procurador geral do legislativo Boa tarde eu queria deixar ministro eu queria deixar deixar a vontade para correr lá para o seu compromisso está ok então se quiser enquanto a gente termina aqui eu queria te deixar a vontade para porque você tem uma você tem ainda três compromissos ainda hoje só tenho só tenho três agora é então eu queria deixá-lo a vontade muito obrigado então eu queria mais uma vez agradecer o convite agradecer a oportunidade de estar aqui e me colocar também sempre à disposição aqui da casa muito obrigado e me desculpem que eu vou precisar realmente me retirar porque eu estou com outro horário com outro horário e eu desde logo queria te dizer que nós vamos no SELEG nós vamos precisar de vossa excelência sim já quero deixar já consignado isso muito obrigado mais uma vez pela participação bom gente eu só queria dizer umas palavras finais para a gente encerrar é você vê como a a governança é nosso nosso tema é governança digital no poder legislativo e depois de tudo que isso que o ministro André Ramos Tavares trouxe é uma coisa muito interessante a gente pensar como a gente está caminhando para passos largos para aquele quando a gente era acho que todo mundo aqui tem na mente filmes de ficção científica onde não tinha governo os filmes de ficção científica mais antigos anos 70 80 não tinha governo e sempre se referia a uma grande corporação que haveria no domínio daquela sociedade uma grande corporação e parece que essa realidade está ficando muito próximo da gente a gente assistia aquilo na verdade o enredo se dava em outro contexto e a gente vai assistindo isso e vendo que parece que está chegando perto e o professor ministro André Ramos Tavares chama a atenção da gente para como é fundamental e nós estamos vivendo isso hoje no dia de hoje aliás como é fundamental ainda é e sempre vai ser fundamental a presença do Estado porque você não pode deixar uma sociedade inteira um país inteiro um continente inteiro à mercê do algoritmo do interesse de um de um agente privado isso não há possibilidade acho que acho que esses dois dias já deixou claro se conseguiu deixar claro isso para quem assistiu eu já acho bom não é possível isso não vai dar certo isso não tem condição de dar certo isso vai dar errado isso vai dar errado não tem como o interesse privado de uma de uma pessoa de uma de uma corporação sobrepujar a vontade coletiva representada pelo por nós pelo poder público isso vai dar errado isso não tem possibilidade de dar certo eu acho que esse tema e assim aqui na câmara eu recebo direto assim soluções assim olha tem um cara que sabe fazer não sei o que que faz não sei o que porque a inteligência é artificial porque a inteligência é artificial e eu fico assim quer dizer bom se você essa sedução da qual o professor André Ramos Tavares fala o ministro André Ramos fala essa sedução do discurso tecnológico quer dizer eu fico com a impressão de que aí não vai ter procurador não vai ter vereador porque vai ter um negócio lá na inteligência artificial que sei lá vai saber que o vereador vai ser inteligência artificial de centro de direita de esquerda sei lá e ela vai fazer leis não sei isso não é possível isso não é assim que funciona isso é sedução tecnológica é o que o André estava falando o professor André Ramos Tavares estava falando de sedução tecnológica eu acho que então para encerrar eu diria que eu acho que esse tema não se encerra aqui eu queria que a gente voltasse eu queria agradecer mais uma vez ao AB a comissão de advocacia pública por ter nos chamado nos convidado para estar junto queria agradecer a Prolegios queria agradecer a Ampal eu queria eu já agradeci ontem a presença do presidente da associação dos procuradores do município de São Paulo dos procuradores do executivo o Carbone porque nós somos mudando um pouco agora o assunto nós somos todos todos marinheiros de uma mesma nau que é a advocacia pública nos poderes nos poderes de Estado quer dizer o que der certo para um pode dar certo para todos o que der errado vai dar errado para todos o que pode dar certo pode ser que aplique-se a todos o que der errado vai afetar todos vai dar errado para todos acho que isso é uma coisa muito bom que todo mundo saísse com muita clareza disso aqui eu acho que como eu repito o tema de governança digital não se esgota acho que a palestra do professor André Ramitavares foi muito boa no sentido de alertar para a sedução digital acho que esse termo a gente pode incorporar para o nosso dia a dia a sedução digital e aí eu só queria dizer uma coisa um exemplo concreto que a gente passou aqui pela câmara o painel da câmara ele é muito grande ele tem não sei quantas tvs lá quantas telas para fazer um painel só aquilo tem uma tecnologia para que para que cada tela daquela forme uma imagem só forme um todo forme um conjunto só porque senão você teria várias telinhas com a mesma coisa com a mesma informação isso é fácil de fazer agora para um monte de tela reproduzir uma informação de uma maneira única existe uma tecnologia existe um programa e aí por exemplo a tal da sedução digital a primeira vez que a gente contratou isso do painel eletrônico porque tem que ser eletrônico porque esse painel é do painel porque esse negócio de colocar número lá é ultrapassado porque o painel é muito bem o painel realmente é bom bacana hoje em dia o cara até entra falando o vereador entra falando e sai o som e tal mas a primeira vez que a gente licitou isso tinha um tal de código fonte que não era aberto era não sei o que era fechado conclusão passou um tempo a gente estava na mão dessa empresa assim em tese em tese se essa empresa assim se ela quisesse desligar o negócio e sair fora ela sair quer dizer vamos supor se ela falisse se ela derretesse se ela falisse a gente ia ficar sem painel aqui sem sessão por causa do tal do código fonte a folha de pagamento também o tal do código fonte e aí a gente passou depois a exigir fazer licitações que o cara tinha que fornecer o tal do código fonte eu como sou analógico eu sei lá para que serve esse código fonte eu só sei que sem ele você não faz nada se você não tiver se o cara que você contratar não te der isso não te der acesso a isso você está você está lascado ele faz de você o que ele quiser então eu acho que esses são exemplos concretos que já já aconteceu aqui imagina o que vai vir aí agora que esse negócio de inteligência digital o que foi? tá enfim é muito essa eu acho que o tema não esgota e aí é mais uma trincheira para a gente lutar para a gente não é lutar contra é o que o professor também falava não é contra é estar preparado para a desmistificação ninguém conta eu não sou contra e-mail não sou contra computador painel painel lá maravilhoso que a câmara tem lá que acende e conta os votos e fixa o tempo lá e apita quando acabar o tempo do cara falar é uma maravilha show não sou contra ele eu só sou eu só não sou deslumbrado com ele é isso então mais uma vez queria agradecer a OAB reforçar que eu gostaria de continuar a fazer mais eventos com a OAB agradecer aí a comissão de advogado público agradecer a OAB enfim na pessoa da Patrícia Vanzolini que é a presidente agradecer a Prolegis agradecer a Ampal tá certo e dizer que vamos fazer mais eventos juntos nós precisamos porque o desafio parece que fácil mas parece que ele aumenta a cada dia a gente resolve alguns desafios e aparecem mais três e nós estaremos aqui para debater para fomentar a discussão então com essas palavras eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos presentes e online e declarar encerrado o nosso evento muito obrigado